Boa tarde, então, a todos e a todas. Eu me chamo Leonardo Ruivo, sou professor da Universidade Estadual do Maranhão, e estamos aqui mais uma vez nessa parceria com o Núcleo de Estudos em Lógica e Filosofia Analítica da UFMA, coordenado pelo professor Márcio Cléus, e o meu grupo de pesquisa Epistemologia e Educação, trazendo mais uma atividade aqui para ser disponibilizada, principalmente voltada para os estudantes de graduação, mas também para o público geral interessado. Dessa vez nós vamos ter o colega, muito querido e amigo, André Neiva, nós fomos colegas na PUC do Rio Grande do Sul, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, eu um pouco mais adiantado do que ele, né, e um excelente colega e sempre excelente pesquisador, o que aqueles que não conhecem vão ter a oportunidade de conhecer, mas a gente já vê os seus méritos, né, na pesquisa, quando sabemos que ele está como pesquisador visitante na Universidade de Purdue, pelo programa Latam Bridges, em Epistemologia da Religião, né, um programa de peso, é financiado pela Fundação John Templeton. Hoje, então, nós iniciamos essa nossa, esse nosso minicurso, que vai ter duração de quatro dias, começando sempre às duas horas da tarde, em que o Neiva vai nos apresentar, para introduzir e, enfim, discutir uma série de tópicos relacionados à teoria da decisão. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o nosso apresentador. Neiva, está contigo agora. Obrigado pelas palavras muito gentis, Leonardo. Também agradeço não só ao Leonardo, mas ao Ederson e ao Márcio, também, por promoverem esse evento, por ajudarem a organizar esse evento. Algumas coisas eu quero falar de início aqui, que são, assim, como disse o Leonardo, né, eu vou voltar mais para o público da graduação, então, quem for da pós-graduação ou tiver já um nível um pouco mais avançado na área, pode achar um pouco, a conversa um pouco simples, um pouco tradutória, mas, de qualquer forma, essa ideia, né, de apresentar essa área para estudantes brasileiros, especialmente, né, o pessoal da filosofia, porque, infelizmente, não é uma área muito consolidada na filosofia no Brasil ainda, nos departamentos de filosofia no Brasil, e é uma área que tem uma tradição bem forte nos Estados Unidos, na Europa, de departamentos não só de economia, de ciência política, mas também de filosofia, ou seja, como a gente vai falar aqui. Então, isso é, para mim, uma honra e uma responsabilidade, né, apresentar esse assunto, essa área, especialmente essa abordagem filosófica, essa área, para os estudantes de filosofia do Brasil, eu me arrisco a dizer sem pedantismo, que talvez seja, acho que, uma das primeiras vezes que alunos de graduação estão tendo acesso a esse tipo de área. Outra coisa, eu deixei o material da primeira aula lá, no Drive, eu fiz algumas modificações, acrescentei só um slide, tá, então não tem muitas modificações do que está lá, vocês vão ver aqui. A da segunda aula eu vou colocar hoje à noite, tá, e depois aos poucos também coloco a terceira e a quarta. Então, eu acabei dividindo por quatro módulos, ou quatro aulas, né, pensando aqui também com o Leonardo, conversando com ele, e apresentar um pouco aí, começar, claro, bem do basicão e aos poucos subindo de nível, né, e vou focar principalmente, então, em problemas que aparecem na filosofia, né, digamos, a gente vai ver algumas distinções, algumas definições, né, que tem, e problemas também que aparecem na filosofia, e alguma família de teorias, a gente vai focar aqui nesse curso, principalmente na terceira etapa e na quarta aula, a gente vai ver uma família de teorias chamada teoria de maximização da utilidade esperada, né, e problemas, tem três versões de teorias que a gente vai ver, e problemas dessas teorias. Então, esse é o roteiro geral, então, a gente vai começar do básico, hoje, amanhã também ainda é uma conversa mais básica, e quarta e quinta é uma conversa um pouquinho mais avançada, tá, então, mas, assim, é importante as duas primeiras aulas, para a gente entender depois, digamos assim, os cudimentos da teoria, vamos dizer assim, antes da gente chegar lá, então a gente tem algumas noções básicas, algumas distinções, e é isso aí, pessoal. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Com os slides. E consegue me ouvir bem, né? Perfeitamente. É, eu só peço que, se tiver algum problema, porque agora eu não tô vendo mais a tela aí do Hangout, né, então o chat pra mim vai ficar indisponível, aí vocês vão só me falando se houver algum problema. Beleza, então. Então, esse é o minicurso, então, primeira aula de hoje, tá aí o meu e-mail, também se vocês quiserem mandar o e-mail pra mim, com dúvidas, fiquem à vontade, tá, não se sintam, pode mandar que eu posso responder, às vezes, essa semana vai ser um pouco mais corrida, mas depois também eu fico sempre disponível. Então, aqui o roteiro de hoje, eu vou começar, eu mudei um pouquinho, aí, só pra também falar, eu mudei um pouquinho o que eu ia fazer nas aulas, assim, um pouco a ordem, e hoje, na verdade, eu tava pensando já em introduzir de categoria de decisão, mas eu pensei, de repente, em testar algumas intuições aqui. Então, eu vou fazer isso no início. A gente vai testar algumas intuições com vocês aqui. Depois a gente vai partir, então, pra ali o que é a teoria de decisão, vou fazer uma distinção bem básica entre abordagens descritivas e normativas, né, também mostrando alguns problemas com essa distinção, né, falando um pouco mais disso. Depois, falar sobre racionalidade, propriamente, né, qual o tipo específico de racionalidade que interessa pra gente aqui, e a noção de preferência, que é a noção central em teoria de decisão. E depois a gente vai pra uma outra distinção fundamental, porque decisões acontecem em contextos variados, e a gente vai ver sobre risco, sobre incerteza, sobre ignorância, pelo menos ver as distinções, e depois focar mais na discussão sobre risco e sobre incerteza, né. A gente vai transitar um pouco aqui todos esses quatro encontros, nesses dois contextos, risco e incerteza, mas eu vou deixar bem clara a distinção que existe. E depois, no final, bem básico também, vamos falar o que é um problema de decisão, quais são os componentes básicos de um problema de decisão, e falar um pouco de tabelas. Eu até tinha pensado em falar em matrizes também, mas matrizes ficam um pouco mais avançado, né, fica um pouco, né, que é uma noção matemática. Eu não quero aqui também fazer um curso matemático, só matemático, né, só usar uma abordagem bem informal. Então vai ser, como eu falei até no vídeo que eu apresentei, que foi publicado no YouTube, vai ser mais assim, uma abordagem semiformal. Algumas vezes eu vou ter que apelar um pouco, mas eu vou explicar, né, toda a anotação que vai ser usada e tal, mas é bem básica mesmo, assim. Na maioria das vezes eu vou usar a linguagem ordinária e tentar explicar os casos. Depois, no final, então, leituras recomendadas e as questões, né. As leituras recomendadas não exigem que vocês tivessem ido para hoje, mas fica como leituras para aprofundar. Se vocês leram, ótimo. Se não lerem, não tem problema. Fica como sugestões para vocês lerem. Outra coisa importante. Infelizmente, na filosofia, nos departamentos, como eu falei, filosofia no Brasil, essa área não é tão consolidada e não tem muito material em filosofia. Se vocês forem lá na economia, vai ter muito material, ciência política, em outras áreas tem bastante material em português, né, texto, né, base. E em português, em filosofia, não tem muito. Então, acaba que tem, eu usei, né, a maioria do material, acho que 100% do material é em inglês, né. Mas eu estou escrevendo um livro agora sobre probabilidade, então a ideia aqui é que isso seja um capítulo desse livro, né. Com essa aplicação, então, de probabilidade a ter uma decisão, né, e sobre racionalidade prática também. Então, assim, qualquer feedback que vocês tiverem, porque a ideia é fazer um livro bem introdutório, vai ser muito bem-vinda. Então, eu já agradeço de antemão também por isso. Então, vamos começar. Então, aqui, eu vou apresentar três casos para vocês e eu vou dar um tempo para vocês responderem. Eu quero que vocês respondam, assim, vejam esses casos e respondam o que a sua intuição diz, tá. Não tentem pensar muito, não tentem racionalizar muito sobre esses casos. Simplesmente tentem seguir a sua intuição, assim, o que você faria, assim, né. Quando você viu o problema, não fica pensando muito sobre ele. Tenta ver o que você decidiria aqui nesses casos, tá. Então, o primeiro deles, suponha que você precisa escolher entre duas opções, né. Opção A, você ganha 2 milhões garantidos. Toma aqui, 2 milhões. Opção B, tem uma diferença. Você tem 50% de chance de ganhar 5 milhões e você tem 50% de ganhar nada, absolutamente nada. Então, imagine, você pode pensar nesse caso 2, aqui na opção B, que a moeda vai ser lançada, justa, né. Você não é enviesada para nenhum dos resultados, né. Os resultados são independentes entre si. Então, se sair coroa, você recebe 5 milhões. Do contrário, você não recebe prêmio algum. Então, qual que seria a sua preferência aqui, por A ou por B? Então, eu peço que vocês escrevam aí a resposta, porque vai ser importante na aula 4, a gente vai voltar um pouco a um assunto, eu não vou falar o que é agora, que esses casos vão ser importantes. Então, responda, vou dar um tempinho e a gente vai para o caso 2. André, você precisa da quantidade exata de pessoas ou de uma ideia geral? Como assim, de quem está participando? É, porque a grande maioria está colocando o A aqui, se você quiser eu posso contabilizar. Ah, não, o importante é que elas respondam para elas mesmas, eu acabei não dizendo isso, né. Claro que se elas quiserem compartilhar, não tem problema. É para que elas escrevam, sei lá, tiver um papel, escreva no computador, um bloco de notas, simplesmente escolham. Se depois quiserem compartilhar comigo, eu aceito. Mas eu não sou nem um filósofo experimental que tem, nem também não sou um psicólogo experimental para fazer experimento aqui. É só um pouco de testar as intuições que a gente tem aqui. Eu não quero fazer nenhuma pesquisa com base nisso. Então é simplesmente para vocês compararem depois a resposta que vocês deram agora na resposta que vocês dariam no final lá e depois já aprenderem uma série de coisas sobre teoria de decisão. Essa é a ideia. Mais para vocês mesmos. Beleza? Então eu vou passar para o caso 2, acho que já deu para... Isso é bem simples. Então, o caso 2 tem uma variação, então. Você tem que fazer uma escolha também entre duas alternativas. Só que agora é o seguinte, você tem a opção C, tá. Então entre a opção C e a opção D, tá. Esqueça aquele caso 1, agora é um outro caso. Você tem 10% de chance de ganhar 5 milhões de reais e você tem 90% de chance de ganhar nada. Tá, ainda está na opção C. Na opção D, você tem 11% de chance de ganhar 1 milhão e 89% de chance de ganhar nada. Chance aqui no caso é a probabilidade objetiva mesmo, né. Vamos supor que essas probabilidades são dadas a você e você tem conhecimento delas. Então qual seria a sua preferência, por C ou por D? Então, mais uma vez, escreva no papel aí, no bloco de notas, no celular, em algum lugar. E depois, quando a gente chegar na quarta aula, a gente vai conversar um pouco mais sobre esses casos. Pelo menos um deles, né. Porque o fenômeno que está acontecendo é muito semelhante, claro que tem algumas variações. Mas é isso. Sem pensar muito, hein, pessoal. Vai, simplesmente, escolha. Um participante pediu que você reexplique as opções. Beleza, caso 2, né. Isso. Tá. Então, a opção D ali, a opção C, desculpe, você tem probabilidade de 10% de ganhar 5 milhões. Então, o prêmio que você vai ganhar é 5 milhões, tá. Suponha que tem algum dispositivo que vai ser jogado, que você tem 10% de chance de ganhar 5 milhões. Sei lá, pensa numa loteria que alguém vai pegar, sei lá, a mão, vai botar na mão a urna. Tem 10% de chance. E você tem 90% de chance de ganhar nada. Pode pensar assim. Pode pensar que é um caso de loteria aqui. E o prêmio é de 5 milhões, né. Só que tem 10% de chance. 90% de chance, esmagadora chance de você não ganhar nada. E na opção D, muito semelhante, só que é 11% de chance de ganhar 1 milhão. E 89% de, no caso, probabilidade ou chance, aqui, estou usando como sinônimo de ganhar absolutamente nada. Então, essa é a ideia. Tem esse caso de loteria aqui que você, sei lá, vai fazer um sorteio, né. E tem essas probabilidades envolvidas aí de ganhar ou um prêmio ou de ganhar nada. Então, os casos são esses. O caso é esse, né. Bom, vou passar para o caso 3, então. Deixa eu ver aqui. Beleza. O caso 3 também tem uma pequena variação. Então, agora você precisa fazer uma escolha também, mais uma vez, entre duas opções. Todos os casos são entre duas opções, né. Aqui, opção E e F, né. Mais uma vez, é um outro caso, é uma outra situação, um outro contexto. Pensa numa escolha separada daquelas, né. Então, você tem 89% de chance de ganhar 1 milhão na opção E. 10% de chance de ganhar 5 milhões. E apenas 1% de ganhar nada, né. Ou seja, a chance de você não obter nenhum valor aqui é muito pequena, né. E a chance de você ganhar algum valor, 10% de 5 milhões, né. A probabilidade maior para ganhar, no caso, 1 milhão. Na opção F, você ganha 1 milhão garantido. 100% de chance. Não tem nenhuma loteria, não tem nenhum mecanismo de azar que vai ser jogado de chance, que vai ser jogado numa moeda, alguém botar a mão numa urna para tirar um bilhete, para ver se é o seu bilhete sorteado. Nada disso. 100%. Toma 1 milhão. O que você iria preferir? Por E ou por F? Qual das duas opções você acha que, o que você mais deseja, pode, podemos colocar assim. O que você mais deseja? Ir na E ou ir na F? Então, essa é a, esse é o caso. Então, mais uma vez, responda no caderno, no celular, no bloco de notas, onde for. E depois a gente vai voltar a pelo menos um ou dois desses casos no final do nosso mini curso. Bom, acho que já deu tempo para vocês verem. Vocês podem estar pensando sobre uma série de coisas aqui. Eu sei quem é um pouco mais treinado na área ou quem é um pouco mais treinado em filosofia vai pensar uma série de coisas, ou mesmo em economia ou psicologia vai pensar uma série de coisas aqui. E a gente vai ver esse fenômeno que está acontecendo ali. Mas então agora a gente vai, então, depois de testar as intuições, né, vocês vão assumir que, sei lá, são quantos inscritos? 150, que pelo menos, sei lá, umas 100 pessoas que são estudantes de graduação, não tem muito treinamento na área, então vão responder ali de maneira mais crua, vamos dizer assim, esses casos. Quem já tem um pouco de treinamento vai responder, vai ter um, está um pouco contaminado. Então, pelos, né, vai olhar para os casos, talvez de uma maneira um pouco mais contaminada, vamos dizer assim. Mas o importante é a gente testar e depois discutir esse fenômeno que está acontecendo. Então vamos lá, ter a decisão, então. Acho que em linha geral isso, né, como eu disse ali, ter a decisão, estudo o comportamento e o raciocínio, né. Tanto de agentes individuais como coletivos, quando eles têm que tomar decisões. Precisa escolher entre diferentes opções disponíveis. O curioso é que, como eu falei, é um pouco surpreso. Quando eu falei do minicurso para as pessoas, ah, minicurso e tal, e vai ser na filosofia abordada em filosófica, muitas pessoas aqui no Brasil ficaram, assim, meio espantadas. Ah, como assim, filósofos estudo em teor de decisão? Mas teor de decisão é uma área da economia, uma área também, os estatísticos também trabalham com princípios e tal para decisão, otimização e tal. E pessoal da ciência política, outras áreas, né, psicólogos experimentais fazem teste, né, como é que as pessoas decidem, né, como é que elas tratam ganhos e perdas e etc. A gente sabe disso tudo, tem pesquisas abundantes nessas áreas. Mas filósofos pensando sobre isso, né, por que que filósofos pensariam sobre isso, né, curioso, foi uma, assim, um espanto que as pessoas tiveram, mas eu falo, tem uma tradição muito grande, né, em departamentos no exterior, de interior de decisão. Então filósofos também estão interessados. Fala que o enfoque é um pouco diferente dos filósofos que a gente vai falar, é um pouco diferente do enfoque de estatísticos, psicólogos, sociais, economistas. O fato é que essa área é muito ampla, né, e tem vários enfoques, várias abordagens, várias maneiras de se fazer interior de decisão, a gente pode colocar assim, né. Eu acho que tem duas distinções importantes que a gente pode fazer aqui, já de início também, que é entre teoria de decisão individual e teoria de decisão coletiva. Então já, eu acho que o próprio nome já meio que mostra, né, o que é cada uma delas. Individuals, são agentes individuais decidindo em vários contextos, né, contexto de risco, contexto de incerteza, contexto de ignorância, de incerteza, incerteza tem um grau máximo, né. São agentes individuais decidindo qual a melhor opção. Por exemplo, eu acordei hoje, eu quero, pode pensar em situações bem cotidianas. O que eu vou tomar no meu café da manhã? Eu vou tomar café, eu vou tomar chá, ou sei lá, vou comer sucrilhos ou vou comer banana. Supõe que eu tenho que escolher somente uma delas, né. Então, pode pensar nesses contextos. Pode pensar em contextos muito mais sofisticados, né. Sei lá, mercado financeiro, pode pensar em situações de guerra, em que também tomada de decisão está envolvida. Então, são agentes individuais aqui, é um tipo de decisão, é um tipo de teoria, né, vai ser teoria individual. E você também pode, e também tem na teoria de decisão, empreendimentos que são coletivos, né, ou seja, como é que grupos decidem, né, como é que uma organização decide, supondo que esse grupo, né, pensa em uma universidade, pensa em um país, sei lá, né, como é que eles decidem, né, no caso aqui, tomar uma decisão com uma organização, né, que eles têm um objetivo, no caso comum, né, organizacional, como é que eles decidem? Então, é outro tipo de teoria. E dentro dessa área, teoria de decisão coletiva, tem essa também teoria muito famosa, essa área, né, chamada teoria da escolha social também, que aí, como é que a gente agrega juízos de indivíduos para juízos coletivos, então tem toda uma discussão. A gente vai focar aqui, por que eu faço a distinção? Para mostrar que tem essas duas áreas, realmente tem várias maneiras, então, de tratar e de pensar em tomada de decisão, né, de comportamento de agentes, de raciocinadores, né, mas a gente vai focar, no caso, na teoria de decisão individual aqui, tá. Outra distinção importante é a teoria de decisão e a teoria dos jogos, tá. A teoria dos jogos, geralmente, envolve mais de um agente na tomada de decisão, só que esses agentes, eles podem querer promover, geralmente eles querem promover algum tipo de bem individual, né, algum tipo de seus próprios objetivos, e pode ter situações de conflito, de cooperação, mas, ou seja, pressupõe um pouco também do aparato da teoria de decisão, mas é um empreendimento um pouquinho diferente. Então, a gente faz a distinção, não é falar sobre teoria dos jogos. De repente, em outra oportunidade, a gente poderia até falar sobre isso também, tem modelos matemáticos sobre como é que esses agentes interagem, tem vários tipos de princípios, né, tem uma série de discussões, problemas, né, nessa área também, nesses contextos de interação de agentes na tomada de decisão, né, quando esses agentes ou estão em conflito, querem promover o seu próprio bem, ou estão em cooperação. Então, também com informação disponível sendo parcial ou completa, etc. Tem toda essa área também. Então, a gente vai falar só de teoria de decisão individual, né, vamos falar, então, no caso, mais uma abordagem filosófica, né, então, mas o importante é a gente entender que essa área é muito ampla, é muito ampla, então tem vários tipos de abordagem. Tá, então, é isso pra começar. Então, como eu falei aqui, já deu a entender um pouco, né, tem vários tipos de abordagens em ter a decisão. Então, essas, você pode ter uma abordagem mais matemática, mais formal, ou seja, eu tô mais preocupado em entender os princípios que estão em jogo, seja a estrutura e a lógica por trás dos princípios de escolha de decisão, vários princípios, tem várias alternativas, tentar discutir mais abstratamente, né, e ver as consequências lógicas entre diferentes princípios, de regra de tomada de decisão, etc. Explorar mais essa natureza formal dos princípios, a natureza formal das preferências, a natureza formal da tomada de decisão. Então, você tem esse tipo de abordagem. Tem essas abordagens normativas que, a gente vai falar um pouco depois, mas, claramente, mas estão interessados em dizer, né, sobre que condições é racional um agente decidir, que tipo de princípios agentes, né, racionais, se usam ou empregam quando tem que decidir, claro, tem vários contextos, né, como eu já falei, e depois eu vou distinguir um pouco mais claramente esse contexto, mas tem essa abordagem também. E tem abordagens experimentais, né, por exemplo, você pode pensar em cientistas sociais, ou mesmo psicólogos que vão fazer, vão conduzir experimentos, né, pesquisas empíricas, para ver como é que as pessoas se comportam, né, em diferentes situações, né, se a gente quer saber como é que as pessoas ordinárias, ou pessoas reais, né, ou pessoas do cotidiano geral, nós mesmos, nós decidimos, né. Você tem os famosos casos, né, do Daniel Kahneman, é famosíssimo, né, nos, aliás, até uma indicação de livro, né, o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, lá tem vários estudos sobre isso, você tem vários modelos, né, e várias pesquisas também experimentais. Então, você vê que, além daquelas distinções que a gente fez no início, já, teorias de jogos, teorias de decisão, teorias de decisão individual, teorias de decisão coletiva, ainda tem abordagens, perspectivas, a diferença é que você pode querer enfocar, né, também, né, você pode querer focar mais na parte formal, na parte mais de racionalidade, princípios, pensando em agentes ideais, de repente, como é a filosofia bem comum, ou você pode querer fazer experimentos, ver como é que as pessoas raciocinam, né, como é que elas se comportam, né, como é que nós nos comportamos em diferentes situações. Bom, e também é bastante comum distinguir entre o que eu chamo de abordagens descritivas e abordagens normativas, tá. As abordagens descritivas, acho que eu já indiquei um pouco, né, até aqui, a preocupação é mais, seja, em observar esse comportamento, em descrever o comportamento de agentes, pessoas, né, e também explicar, né, por que elas se comportam dessa maneira, como é, por que que elas raciocinam dessa maneira em diversas situações, né, como eu falei, de risco, de incerteza e ignorância aqui. Então, isso geralmente o pessoal da, muita pessoa da psicologia está interessado nisso, cientistas sociais estão interessados nisso, economistas também, embora economistas talvez tenham um pouco mais, não só de abordagens descritivas, mas também normativas, acho que é um pouco mais uma combinação dos dois, né, essa distinção, então, às vezes é um pouco artificial, vamos falar, né, um pouco mais disso, mas ela ajuda a gente a entender, pelo menos, maneiras diferentes de tratar, né, nessa área. Então, vou passar aqui, porque pra gente o importante vai ser ter o normativo, ou seja, aqui, né, como eu digo ali, o interesse é voltado a modelos que nos dizem como é que agentes devem se comportar, escolher, raciocinar, e aí a questão central vai ser entender essa relação de preferências, e que tipo de normas, que tipo de princípios governam preferências. Você pode pensar, por exemplo, na filosofia, né, em epistemologia, a gente pensa lá que tipo de princípios governam, regulam crença, né, opiniões de agentes, né, a gente quer que agentes, ou seja, tenham crenças baseadas em evidência, ou seja, a evidência tem que probabilizar a sua crença, agentes tem que ter crenças coerentes entre si, ou seja, se tem algum tipo de inconsistência, por exemplo, eu creio que está chovendo, e não está chovendo, tem uma inconsistência, você pensa naqueles casos famosos, loteria, do prefácio, então pensa que é um pouco análogo nesse sentido estrutural aqui, né, você tem princípios que vão governar crianças, e tem princípios que vão governar esse tipo de atitude, se a gente quiser, assim, preferências, e geralmente são agentes ideais que a gente pensa, é curioso isso, né, tem pessoas de outras áreas, acho engraçado, coisa de agentes ideais, né, mas pensa assim, a gente tem agentes ordinários, e a gente tem faculdades cognitivas de todo tipo, a gente raciocina, né, de várias maneiras, a gente, na verdade, erra massivamente, tem experimentos que mostram que a gente erra massivamente sobre vários tipos de raciocínio probabilístico, a gente erra muito, as pessoas erram muito, não são confiáveis, mas tem esse, o agente ideal, você pega essas nossas capacidades, então a gente tem capacidades limitadas, de memória, de raciocínio, de escolha, pensa e pega essas capacidades agora, peça essa nossa racionalidade, digamos assim, que a gente tem, e coloca no nível máximo, pega o botãozinho, um professor meio brincava, o Michael Teitel, pega esse botãozinho, gira até o máximo, aí você vê o que acontece lá, no máximo, tá aqui, então, com agentes ideais, você pode pensar, também tem uma discussão em filosofia sobre isso, mas agentes ideais, você pode pensar, o nível máximo é, o agente sabe todas as implicações das suas crenças, o agente tem capacidade de memória, de armazenamento ilimitada, ou seja, é um supercomputador, né, então agentes ideais, claro que tem uma série de discussão para tentar relaxar um pouco com essas condições, né, talvez agentes, né, mesmo ideais, a gente tem que relaxar um pouco as condições, tem uma discussão sobre isso, né, diferente, mas o importante é ver a diferença entre agentes ideais e agentes finitos, que a gente chama, finitos, ou raciocinadores finitos, somos nós, né, somos nós, agentes ordinários, né, que erramos massivamente, que tomamos decisões ruins, né, na melhor dos casos, mas na filosofia, geralmente a gente está interessado em saber o que é decisão ótima, em vários contextos, né, e investigar isso, investigar problemas dessas condições, né, e mesmo a noção, né, como eu falei, de agentes ideais é discutida, agentes racionais ideais, mesmo essa discussão, né, assumindo mesmo essa noção, vai ser discutida exatamente o que, né, constitui esses agentes, né, então, mas é importante a gente ver essa distinção, né, mas aí a gente pode fazer uma crítica aqui já, pô, mas parece que, tá, essa distinção entre abordagens, no caso, descritivas e abordagens normativas, será que não é um pouco artificial, será que não tem alguns estudos em que, no qual, ou seja, pode haver um benefício mútuo, na verdade, não há essa distinção tão claramente, né, então, parece, ou pelo menos parece que algumas, parece que alguns, alguns tipos de estudos sobre como é que as pessoas se comportam, pode ter algum tipo de reflexo nos modelos, se tem algum tipo de intuição muito forte sobre esses casos, por exemplo, pensa em casos de aversão-risco, né, aversão-risco, grosso modo, grosso modo, é, é basicamente quando a gente considera várias, ou seja, vários cenários no qual ele vai tomar decisão, né, e ele acha, ele considera mais importante para tomar decisão os piores cenários, ele considera os piores cenários como tendo mais peso do que os melhores cenários, então, você pode ver como uma propriedade global, ele vê a, no caso, a escolha, né, várias opções que ele tem, no caso, ele vê a escolha de maneira global e vê aqueles cenários, então, eu vou, no caso, imagine que eu vou agora, sei lá, estou pensando se vai chover ou não e vou pegar meu guarda-chuva ou não, são duas opções, eu tenho que pegar o guarda-chuva ou não pegar, pode chover ou não pode chover, então, eu posso pensar aqui, no caso, as consequências das nossas ações, no caso, eu pegar o guarda-chuva e chover ou não, vou molhar, não quero molhar, então, se eu pegar o guarda-chuva, vou molhar, né, e no caso em que chove e eu não pego a guarda-chuva, vou molhar e eu não quero, vou pensar que eu não valorizo tanto isso, a minha utilidade para isso, no caso, ou seja, no ranking de preferências, me molhar é a pior coisa possível, a pior coisa que eu considero, então, o importante é que essas são as consequências, então, nesse caso aqui, na aviação ao risco, né, não que esse caso refleta a aviação ao risco, mas no caso de aviação ao risco, a gente tem as piores consequências, pode pensar, no caso, se molhar, vai ter um peso maior, vai ter um peso maior do que os casos, os melhores casos, melhoras consequências, melhoras cenárias, a gente pode dizer assim, então, talvez, a gente vai falar disso mais na última aula, na questão da aviação ao risco, né, mas talvez esse fenômeno, talvez o estudo se tem sobre aviação ao risco, né, possam ter algum tipo de impacto para as teorias normativas, para os modelos que dizem o que é racional fazer, o que é racional preferir, né, afinal de contas, se parece, se a gente tem a instituição muito forte, casos muito bons que mostram que as pessoas podem ser racionadas, pessoas ordinárias, e os modelos não conseguem explicar bem, as teorias normativas não conseguem explicar bem esse fenômeno, ou simplesmente, digamos assim, desprezam esse fenômeno, então, há um problema com as teorias normativas, então, as teorias têm que ser revisadas, têm que ser mudadas, então, é só um exemplo para mostrar que, talvez, teorias normativas, modelos, possam ser empiricamente informados por abordagens mais experimentais, abordagens mais descritivas, né, bom, o fato é que tem toda essa discussão também, e, sobre essa distinção, se ela é artificial ou não, mas muitos autores fazem essa distinção, é uma distinção bem comum que aparece, né, acho que a gente tem que olhar um pouquinho com suspeita sobre ela, ela funciona, ela nos ajuda a entender, claro, certos enfoques que a gente pode dar, mas, claro que tem esse, essa questão de, se tem uma fronteira muito clara entre as duas, né, talvez não tenha uma fronteira tão clara assim como a gente geralmente pensa, né, outra coisa também que eu falei de agentes finitos e agentes ideais, né, uma outra maneira também que a gente pode dividir a ter a decisão é isso, pensar que as abordagens descritivas são sobre agentes ordinários, agentes finitos, nós, meros, mortais, humanos, que temos que decidir, erramos, erramos grosseiramente em vários, né, em vários contextos, erramos grosseiramente em nossa capacidade de fazer inferências, né, inferências probabilísticas, né, inferências dedutivas, de todo tipo de inferência que a gente faz, associna, a gente erra muito, né, e pode pensar que esses agentes ideais, né, a teoria normativa é sobre agentes ideais, eu acho que um pouco, tá um pouco implícito na distinção que eu fiz ali, né, no caso, agentes ideais seriam para esses modelos, né, para as teoria normativas, né, só que a gente pode pensar, poxa, esses, né, esses modelos, poxa, esses modelos são muito idealizados, ideais, são muito idealizados, a gente pode pensar, mas mesmo parece, mesmo que alguém pense, ah, talvez a teoria normativa não tenha muito a dizer sobre, sobre como é que a gente deve raciocinar, talvez elas coloquem condições muito, muito ideais, né, isso que eu tô querendo dizer, ou seja, alguém pode fazer uma crítica, né, essa, essa área, teoria normativa da decisão. Então, é modelizado, é muito, ou seja, não reflete bem, não diz bem como é que a gente funciona, como é que pessoas funcionam, então, a gente não deveria tanto dar muita importância. Não, mas olha, talvez, ali uma resposta, né, talvez tenha alguma coisa interessante pra gente aprender sobre esses modelos, talvez, mesmo que a gente pense que são modelos ideais, talvez eles possam guiar o nosso, nosso raciocínio, ou o raciocínio correto, né, como deve ser, né, afinal de contas, pensa que a gente não quer dizer que, né, por exemplo, tem um caso famoso de probabilístico, que é a probabilidade, por exemplo, a probabilidade de que, sei lá, o caso da bancária, não vou descrever tudo, mas pensei, a BIA é bancária e BIA é ativista feminista, por exemplo, então, a probabilidade de que ela é só bancária vai ser sempre menor, vai ser sempre maior, desculpe, do que a probabilidade de que ela é ativista feminina e bancária, essa conjunção. Então, as pessoas erram massivamente sobre isso, né, as pessoas, a gente, nós, ordinários, erramos, erramos, ainda mais que não tem treinamento, geralmente, erra porque não, né, e é uma, ou seja, uma noção aqui de, no caso, é uma consequência da teoria da probabilidade, né, que a gente tem que sempre dar, no caso, a probabilidade para um desses conjuntos, né, que BIA é bancária, como sendo maior a probabilidade disso, do que a probabilidade de ser, BIA ser bancária e ser ativista feminista. Mas a gente não quer dizer que as pessoas acham isso errado, o que elas estão fazendo, que isso seria, digamos assim, a norma, né, que seria isso o correto, não, o correto, no caso aqui, esse modelo mais idealizado, que elas deveriam raciocinar, né, atribuindo a probabilidade maior a, no caso, BIA ser bancária, do que BIA ser bancária e ativista feminista, né. Então, talvez, então, esse exemplo é só para exemplificar, né, para mostrar que talvez existem padrões de raciocínio corretos que possam nos guiar. Então, a teoria normativa de decisão faz isso. Em epistemologia, a mesma coisa. Pensa um outro exemplo só para reforçar, eu acho que é importante reforçar isso aqui, no caso, a importância, a relevância dessa área, teoria normativa. Pensa no caso análogo em epistemologia, né, você, por exemplo, se alguém agora vai crer com base em pouca evidência ou nenhuma evidência de que a Terra é plana, por exemplo, a gente não vai dizer que essa pessoa está raciocinando bem, que ela não tem evidência, então, se a pessoa crer com base em evidência, não, que a Terra não é plana, a Terra é redonda, é esférica, ou seja, essa pessoa, você pode ver bem o contraste aqui, né, de, no caso, uma pessoa que está em uma condição ótima, melhor, né, seja do ponto do raciocínio dela, as crenças dela, está baseada em evidência, e a pessoa que não está. Então, é um pouco isso, então, teorias normativas são um pouco, elas colocam condições, né, ou colocam um tipo de normas que devem guiar o nosso raciocínio e as nossas práticas de tomar decisão. Então, elas têm essa importância, em epistemologia tem essa importância, então, por exemplo, a regra da evidência, você tem que crer com base em evidência, com base em evidência disponível, você tem que crer com ela, se ela probabiliza, se a sua evidência probabiliza a sua crença, então, melhor ainda, então, esse é o status, digamos assim, ideal, o status ótimo, vamos dizer, vamos dizer assim. Mesma coisa, no caso, teria normativa de decisão, ela está querendo colocar condições ótimas para as pessoas decidirem, agirem, tomarem decisão. Então, é um pouco isso. Então, assim, por um lado, a distinção pode ser um pouco artificial entre abordagens descritivas e normatismo, trazer o ponto de volta, talvez existam estudos que tentem combinar um pouco dos dois, ok, concedido, mas nos ajuda também a ver diferentes enfoques, diferentes enfoques que a gente quer dar à nossa teoria. Então, talvez, ao fim e ao cabo, a gente possa até falar, fazer a distinção, talvez melhor, usando agentes ideais e agentes finitos, não, o objeto de estudo é agentes ideais, o objeto de estudo é como que as pessoas se comportam. Então, é outra maneira também de ver. Mas vamos seguindo, mas de qualquer maneira a gente vai focar mais no que tem sido chamado de modelos normativos, tá? Vamos lá, e como é que os problemas que surgem a partir daí. Então, tudo bem, agora a gente já falou um pouco dessa distinção, fizemos várias distinções, na verdade, já tentei dar alguns exemplos para vocês aí também. vamos tentar pensar então o que seria o objeto propriamente da teoria normativa, né? Então, teorias em geral da decisão estão preocupadas com racionalidade. As teorias normativas, geralmente, elas querem então dar essas condições ideais ou ótimas de tomar decisão, né? E princípios que regulam as nossas preferências, nossa preferência entre escolhas, como é que a gente escolhe, né? A escolha é ótima numa dada situação, né? E isso aqui é um tipo particular de racionalidade, chamado de prática, que eu vou chamar de prática instrumental, né? De meios e fins, né? Que tem basicamente, basicamente a ver com quais são os melhores fins, melhores meios, desculpe, para que eu atinja certos fins, né? Basicamente, essa é a ideia da racionalidade instrumental, né? O que é racional fazer, né? E, no caso, o que é racional, quais preferências são racionais entre diferentes escolhas. Uma coisa importante, racionalidade instrumental, às vezes, na filosofia, muita gente olha como, tem um tom até pejorativo, eu acho que tem uma tradição em filosofia, tem um tom pejorativo, né? Com essa noção, mas aqui não estou querendo dizer que esse é o único tipo de racionalidade, que é o único tipo de racionalidade importante para nossas ações. Não, é um tipo de racionalidade, um tipo de racionalidade. Depois, se fim ao cabo, tem outros tipos de racionalidade que são mais importantes, tudo bem, mas é um tipo. Então, a gente não precisa aqui ver como pejorativo, é um, basicamente, é uma maneira, né? de a gente, ou seja, como é que as minhas preferências que eu tenho vão me levar a melhores resultados, né? Basicamente isso. Quando eu vou decidir entre diferentes ações que eu tenho, ou diferentes atos, opções que eu tenho disponível, qual é que seria, como é que seria a melhor maneira, né? Qual seria a melhor maneira de atingir os resultados, as consequências dessas ações, né? Que eu considero que eu valorizo mais. Então, é isso. É basicamente isso. É um tipo de racionalidade, né? Talvez existem outros tipos de racionalidade prática também, talvez o instrumental seja só uma. Eu estou usando aqui um pouco o intercâmbio, a gente não está tão preocupado em discutir isso. Sim, existem outros, né? Talvez racionalidade moral seja um outro tipo de racionalidade prática que tenha mais peso do que instrumental, se a gente for considerar uma situação que você tem razões morais e razões instrumentais, talvez a razão moral pese mais, prevalece, tudo bem, concedido. Mas aqui é um tipo específico que a terceira decisão está interessada em discutir. Então, e a gente pode um pouquinho mais, então, aqui eu vou usar, então, um pouco, como eu falei, intercambiável, como sinônimos, essas duas noções, só vejo a hora aqui, mais ou menos. Duas e quarenta, beleza. Vou usar, então, o intercambiável, né? Essas duas noções para os nossos fins aqui, né? Mas a gente pode entender esse tipo de racionalidade, então, tendo a ver com as nossas preferências, mas tendo a ver, também, mais fundamentalmente, com a interação que existe entre as atitudes de um agente. Pensa um agente aqui, uma pessoa, né? Esse ideal, uma agente que é capaz de ter crenças, uma agente que é capaz de decidir, de agir, né? De ter desejos. Então, basicamente, as atitudes relevantes vão ser entre crenças, crenças ou opiniões, eu vou usar aqui como sinônimo, e desejos, tá? Crenças ou opiniões é uma atitude que eu tenho cognitiva, né? Tem uma, geralmente, que tem, assim, uma proposição, uma sentença declarativa de baixo ver hoje. Então, eu creio nessa proposição, né? Eu tenho opinião sobre essa proposição, de que, né? Nos casos, se eu tenho uma crença sobre ela, então, eu tomo o conteúdo dela, né? Que pode ser falso ou verdadeiro, né? Eu tomo como verdadeiro, no caso, que vai chover hoje, né? Pensa que vai chover hoje, sei lá, em Porto Alegre, né? Então, eu tomo esse conteúdo dela que vai chover como verdadeiro, né? Eu tenho uma atitude cognitiva em frente a essa sentença declarativa que tem um conteúdo que a gente chama de proposição. Então, essa é a atitude de crença. E desejo também, só que a direção da crença, no caso, é de mim para o mundo, né? O desejo é o contrário, o mundo para mim, né? Então, tem as interações dessas atitudes, né? E as nossas ações ou disposições para agir, vou falar um pouco mais disso depois, tá? Também não quero entrar tanto, mas o interessante aqui é ver que a racionalidade é sobre como é que essas atitudes se interagem, né? Ou seja, pensa agora que, vou tentar pensar um exemplo aqui, eu vou sair, bom, agora na pandemia ninguém pode sair para um bar, né? Mas vamos pensar no contexto de uma pandemia. Eu vou sair para um bar, eu quero conhecer pessoas novas, ou seja, eu tenho esse desejo de conhecer pessoas novas. Então, eu acho que ir para o bar vai aumentar a minha chance de conhecer pessoas novas, né? Eu tenho essa crença, vai aumentar a minha chance, então eu vou. Então, eu vou porque eu tenho outras opções, eu posso ficar em casa vendo o Netflix, eu posso ficar em casa, sei lá, jogando, mas eu tenho esse desejo muito forte de conhecer pessoas novas, eu estou sozinho aqui, eu quero conhecer pessoas novas, então ficar em casa vendo o Netflix, ou jogando, ou sei lá, lendo um livro, não vai me ajudar, né? Então, uma sexta-noite, ah, não, vou sair, vou conhecer pessoas. Então, nesse caso, você pode ver a interação aí, ou seja, eu tenho essa crença de que se eu for ao bar, as minhas chances são maiores de conhecer pessoas do que ficar em casa vendo o Netflix, ou lendo um livro, ou simplesmente dormindo, do que ir para um bar, né? E aí eu tenho essa disposição, então, no caso, eu posso realizar a ação propriamente, eu tenho esse desejo também de conhecer pessoas, e aí eu realizo o desejo, eu realizo, desculpe, esse desejo, eu faço, eu realizo a ação de ir ao bar, por causa dessas minhas crenças e desejos, no caso. Aqui, então pode pensar assim, exemplo bem básico, então, rastro-nolédia é, seja prática, que tenta entender como é que é a interação, e no caso da teoria normativa da decisão, a gente vai ver depois com mais calma, no caso preferências, quando as preferências têm uma certa estrutura, elas podem ser representadas matematicamente, formalmente, não vou entrar tanto nisso, mas elas podem ser representadas formalmente, estruturalmente, a estrutura delas por meio de duas funções, uma função de utilidade, uma função de probabilidade, e a gente vai ver depois em teorias sobre incerteza, essas preferências vão ser representadas como uma função de probabilidade subjetiva, que diz respeito às crenças da gente, não é? Crença vai ser um fenômeno gradual, bares e anos e teóricos da decisão geralmente entendem como um fenômeno gradual, e as utilidades do agente são, basicamente, capturam os desejos, vamos dizer assim, captura o quanto eu valorizo certas consequências das minhas ações, dos meus atos, né? Então, a gente vai ver, por isso que é a interação, né, entre essas duas, então, você tem crença, no caso, desejo, e depois, isso do ponto de vista aqui, no caso, para a gente entender como é que a gente realiza ações, eu vou pedir um exemplo bem, digamos assim, cotidiano, de sair e tal, de ambar, mas tem essa dimensão, né, assim, que a gente pode ver nesse caso intuitiva de conectar as duas coisas, crença e desejo, né, com as ações, com as preferências, e a gente pode também, depois vai ver na tradução, tem a maneira matemática de fazer isso, eu não vou focar tanto no aspecto matemático, mas eu vou chamar atenção, talvez, acho que na aula 3, na aula 2 vai ficar um pouquinho mais claro, na aula 3 vai ficar mais claro, na aula 4 também vai ficar bem claro, como é que é essas interações aí, vão ficar, então, aí você tem essa maneira formal também, você tem um teorema, que tem uma, que é provado, que mostra que a gente consegue representar as preferências por meio de uma função de utilidades, uma função de probabilidade, a função de probabilidade, digamos, média ou captura as crenças do agente, e a função de utilidade captura, né, ou média, pode dizer assim, a mensura, o quanto a gente valoriza diferentes consequências, né, que são resultados das minhas ações, né, então, a ideia geral é essa. Bom, eu já falei um pouco sobre isso, sobre essa distinção, sobre racionalidade prática e cognitiva ou epistêmica, se você quiser também usar como sinônimo cognitivo e epistêmica, né, mas aqui eu vou reforçar essa distinção, prática tem mais a ver com as nossas ações, com as interações entre essas atitudes, mas tem a ver mais com as nossas ações, acho que o ponto central são as ações, como é que a gente, ou as exposições que nós temos para agir, e quando a gente fala de racionalidade cognitiva ou epistêmica, a gente está mais interessado em saber, né, sobre as nossas crenças são racionais, né, e aí tem, como eu falei, norma de evidência, por exemplo, se eu tenho mais crenças verdadeiras do que falsas, parece melhor, né, se eu tenho mais crenças falsas, parece que é ruim, ou seja, eu não estou, digamos assim, representando bem como o mundo é, você pega um cara que, bom, pensa no caso, se a gente supor, vamos supor, que o cara que fica divulgando fake news, de fato, ele acredita nas fake news, você vai ter um conjunto de crenças, um monte de falsidade nesse conjunto de crenças, então parece que tem uma coisa muito errada com essa pessoa, né, melhor uma pessoa que tem mais crenças verdadeiras, só que às vezes, claro, a gente atingir a verdade é difícil, né, tem toda uma discussão sobre isso, se a verdade tem uma norma da verdade, se crenças são direcionadas para a verdade, toda uma discussão sobre isso, alguma que ia se assumir, né, que é uma norma, tem a norma da verdade, né, mas, que talvez o que, mas assim, se você quer relaxar um pouco, pensar então na norma da evidência, né, ou seja, eu tenho que ter crenças baseadas em boa evidência, mas a evidência tem que probabilizar, e esse probabilizar tem também várias maneiras de entender, tem várias condições, você pode ter, probabilizar forte, probabilizar um pouquinho, só incrementar um pouquinho, só a sua crença, nada a sua evidência, tem várias maneiras, né, mas o importante é que você fenômenos, né, essas duas, digamos, esses dois domínios, né, de razões, dois domínios que governam nossas atitudes, né, no caso prática e outra cognitiva ou epistêmica, tem gente que acha que ao fim e ao cabo você só tem uma racionalidade, o espaço de razões, o domínio é o mesmo, e não tem distinção sobre essas coisas, e racionalidade prática de uma maneira vai acabar infiltrando na cognitiva, na epistêmica, nas nossas crenças, bom, tem todas as coisas, eu não quero, eu vou assumir essa distinção aqui básica, né, mas tem uma literatura só sobre isso em filosofia, se você estiver interessado eu posso passar, né, o Léo também conhece muito bem essa discussão aí, né, então, vamos assumir essa distinção, né, por hora, por hora, tá sob júdice, vamos dizer assim, né, e tem uma outra distinção que é sobre racionalidade substantiva e estrutural, estrutural tem mais a ver com as normas de coerência, normas de consistência entre as atitudes, no caso, por exemplo, pensa em crença, se eu tenho crenças coerentes, que tem uma certa coerência entre si, ou seja, que não tem nenhuma inconsistência muito grande, do tipo, eu creio em contradições, se eu creio em contradições, parece uma coisa muito ruim em inconsistências, né, do tipo, eu creio que chove e não choque, vai chover e não vai chover hoje em Porto Alegre, parece problemático, claro que esse é bem, assim, um exemplo bem banal, talvez, né, mas pode pensar em outro tipo de inconsistência, pode pensar, sei lá, eu creio em alguma coisa que implica outra coisa e essa outra coisa, né, que é implicada por essa coisa que eu creio, sei lá, eu creio que P e P implica Q, né, e aí eu creio em Q e Q tá, sei lá, tem inconsistência que é uma outra, outra crença que eu tenho, crença em R, então aí eu tenho uma inconsistência, pode ter uma inconsistência um pouco mais difícil de ser, né, digamos assim, detectadas, né, no conjunto, claro, a gente supõe que as pessoas têm crenças variadas, tem um conjunto, né, um imenso de crenças, alguns até supõem que são crenças infinitas, né, pode ter crenças infinitas, bom, essa é outra questão, mas estrutural aqui tem a ver com a relação dessas crenças, né, então a gente geralmente tem também, tem também discussão sobre isso, mas geralmente algumas pessoas impõem normas de consistência sobre crença, né, aí tem paradoxo sobre isso, loteria do prefácio, mas geralmente tem uma discussão sobre isso, né, pelo menos uma noção de coerência, pode ter noções de coerência até um pouco mais sofisticadas usando a teoria da probabilidade, medidas de coerência, mas, ou seja, tem toda uma discussão sobre isso, então é mais sobre estrutura que eu vou falar aqui, mas das preferências, não das crenças, eu dei só um exemplo das crenças pra vocês, né, ver um análogo aqui, a gente vai falar das preferências, e substantiva tem mais a ver com restrições ou normas que governam, por exemplo, crença ou preferência ou ação, mas não tão, são independentes, né, de, das interações entre as atitudes, né, das interações entre as preferências, da interação entre as crenças, não tá tão preocupado com a estrutura, de repente tem algum valor intrínseco que é fundamental por isso ter o que é substantivo, né, sei lá, verdade, evidência, aqui a gente vai falar mais da estrutura, isso que é o importante, tá, então, racionalidade estrutural ao invés de substantiva. Tudo bem até aqui? Eu não sei se as perguntas ficam pro final, eu já posso ir fazendo também, mas de repente pro final fica mais fácil, né, de organizar. Beleza. Então, vamos ser um pouco mais específico, né, a gente falou, a gente fez uma série de distinções bem básicas, agora a gente vai começar a funilar um pouco, né, essa é bem a coisa do filósofo, né, vai limpando um pouco o terreno e a gente vai afunilando, 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 então é um pouco isso que a gente vai fazer agora, né, essa aula aqui vai ser, claro, é um grande guarda-chuva, né, é um grande guarda-chuva que a gente tá, que a gente vai ter para as outras aulas que vão ser um pouco mais específicas aqui, um pouco para a gente entender como é, o que que essa área, né, o que que essa área trata, quais são os problemas, quais são as noções fundamentais, o que que tá em jogo, né, em teoria normativa. Então, vou ser um pouco mais específico agora aqui, geralmente em teorias normativas a gente tá interessado, então, como eu falei, racionalidade prática, né, das preferências, mas a gente quer colocar, então, geralmente o pessoal diz, condições de consistência, condições estruturais, que eu falei, de coerência, de consistência sobre essas, sobre essas preferências. Então, é uma maneira um pouco mais específica da gente dizer. Então, geralmente, se assume que essa relação, depois eu vou falar na segunda aula, tem uma relação de preferência, a gente define essa relação de preferência do ponto de vista formal, tem também uma discussão sobre o que que ela é, essa preferência, o que que é esse tipo de atitude, né, eu preferi café a chá, eu preferi tomar café a tomar chá. Parece uma atitude comparativa, né, ou seja, tem duas coisas aqui que estão no jogo, tomar duas opções, tomar café, tomar chá. Então, tem uma atitude comparativa, eu estou comparando duas opções, né, então, preferência, a gente vai definir melhor isso depois, mas já vou indicando aqui o que que é, né, e depois tem condições formais sobre essas preferências, por exemplo, se as preferências têm que ser completas, se as preferências têm que ser transitivas, se elas têm que ser contínuas, uma série de propriedades, e geralmente a gente tem que assumir uma série de propriedades para que sejam, que a gente possa ter os chamados teorema da representação, né, na verdade tem várias versões, mas a versão básica tem que assumir uma série de condições, eu não vou entrar tanto nisso, mas é importante falar dessas condições, o caso, eu falei, completude, transitividade, a gente vai discutir, né, pelo menos duas delas a gente vai discutir, então, completude, na aula, na próxima aula a gente vai falar mais sobre a transitividade, na última aula eu vou voltar a completude também, então, então, preferência aqui, no caso, uma atitude tão comparativa que eu tenho, né, prefiro tomar café e achar, eu prefiro jogar, ler um livro ou jogar videogame, eu prefiro, sei lá, ir ao cinema do que ver um jogo de futebol, e assim por diante, sempre comparando duas opções, duas alternativas que eu tenho, né, duas alternativas que eu tenho, então, a preferência é uma atitude comparativa, comparativa, isso é importante, né, e a gente, como eu falei ali, a gente pode representar matematicamente, né, eu já indiquei, combinando uma função de probabilidade e uma função de utilidade, as utilidades sobre os diversos resultados, consequências da minha escolha, das opções que eu tenho, na verdade, e as probabilidades medindo ou capturando a, no caso, as minhas crenças, meus graus de crença, né, aqui é importante, eu vou falar, eu vou transitar um pouco entre, eu já falei, entre decisão sobre incerteza, sobre risco, né, sobre risco tem uma, digamos, as condições são um pouquinho diferentes, tem mais distinções entre sobre risco e sobre incerteza, tem condições, não só estruturais, né, na construção das teorias, mas também na noção de probabilidade que está envolvida, né, então eu vou falar um pouco mais disso, mas o nosso foco maior, embora o transito, vai ser mais sobre incerteza, mais. só que você pode perguntar também, olha, preferências, como é que elas podem ser entendidas, né, como é que, no caso, o que que são preferências, afinal, claro que é uma atitude compatível, mas o que que são? São disposições para agir, é um tipo de desejo, então, tem muita gente que assume que é um tipo de desejo, aí você tem que assumir, porque preferência, como eu falei, além de ser comparativo, além de ser em graus, eu prefiro mais, por exemplo, eu prefiro mais beber café a beber chá e prefiro ainda mais beber café do que beber suco de laranja, vamos supor. Então, minha preferência, então, imagina um ranking de preferências, você tem lá em cima minha preferência maior que é tomar café, depois um pouco menor chá e, de repente, mais embaixo, baixo suco de laranja. E se você quiser, lá embaixo, suco de tomate, deve ser uma coisa penebrosa, nunca provei, nunca quero provar isso. Então, pensa nesse ranking de preferências que eu tenho aqui, entre essas opções, alguém me dar essa opção? Chega um garçom e fala você pode tomar suco de tomate, suco de laranja, café ou chá? Então, esse vai ser meu ranking de preferência. Não, para tomar primeiro minha opção é o café. Aí, de repente, o café acabou, vai demorar para ser o café, então, me vê um chá. Beleza. Aí, o problema, acabou o chá. Aí, vai descendo. Laranja e, infelizmente, imagina, você não tem nenhuma das opções desse meu ranking, sobra só o tomate, eu vou ter que tomar suco de tomate? Não, meu Deus, eu prefiro beber água, então. Talvez tenha que beber água antes, então, de suco de tomate. Bom, é isso, você tem um ranking, no caso aqui, você pode pensar esse ranking expressando desejos, graus de desejo. Eu tenho maior desejo por beber, no caso, café, depois um grau de desejo um pouquinho inferior de beber chá e assim por diante. Isso é curioso, tem toda uma literatura que eu não sou tão familiarizado sobre a noção de desejo. E você tem, em minha decisão, essa noção de preferência e muita gente, na verdade, a visão dominante em ter a decisão é essa visão, no caso, de lidar com preferência em vez de desejo e muita gente acaba assumindo que preferência é um tipo de desejo. E aí tem uma discussão também aqui que é mais primitivo, desejo, no caso, desejo vai ser mais primitivo, preferência você reduz. Bom, tem toda essa discussão também. Mas, e disposição aqui também pode ser em termos de, no caso, para fazer uma escolha, para atragir, pode ser até, muitas vezes, no baiesianismo, em filosofia, em ter a decisão, geralmente é comportamento de aposto, quanto eu estou disposto a apostar, por exemplo, estou disposto a apostar sobre uma proposição, geralmente, sobre uma sentença, de que ela é verdadeira, no caso, de que vai chover hoje, né? Quanto eu estou disposto a apostar de que vai chover hoje? Então, minha preferência tem que, de uma maneira, capturar esse comportamento de aposta que eu tenho. Se alguém fosse me oferecer uma aposta entre vai chover ou não vai chover e me pagar um certo valor, né? No caso, se chover, né? Então, quanto eu estou disposto a apostar? Quanto eu estou disposto a apostar de que vai chover, na verdade, disso? Então, e aí é uma outra maneira, uma maneira de você construir ou de definir preferência em termos de comportamentos, né? E tem também toda uma discussão na literatura sobre isso, bom, já que eu entrei nessa, não queria tanto entrar nisso, mas eu acho que é importante, né? Porque, você vê, não só, não tem só essa discussão mais estrutural, você pode ser um formalista em ter a decisão, né? E focar mais na questão da estrutura, das relações entre as preferências e dizer que as preferências, elas representam, digamos, as utilidades vão, no caso, representar essas preferências, mas sem se comprometer muito se essas utilidades representam algum tipo de atitude mental, ou até preferência representa algum tipo de atitude mental, você pode pensar só que é disposição, né? E você tem, talvez, teóricos, que alguns chamam até de, então, eu falei, mesmo são formalistas, você tem o pessoal que é mais realista, psicológico, e diz, não, que utilidades e preferências representam, correspondem a atitudes mentais, né? Correspondes. E aí você tem duas, também, teorias bem famosas, que é o behaviorismo, em teoria de decisão, que diz que escolha e preferência, no caso, elas são, aí como disposições, são mais primitivas, são mais fundamentais, né? E utilidades, essa que eu tô falando, então, a gente representa, no caso, preferência por meio de uma utilidade, uma função de utilidade, uma função de probabilidade, Na verdade, uma função combina as duas, né? Aí você pode pensar que utilidades são derivativas, né? Que probabilidades são derivativas, e que a mais fundamental, na verdade, é a noção de escolha como disposição, preferência como disposição. ou você pode achar, né? Que é o pessoal mentalista, né? Que diz que não, na verdade, utilidades que expressam, correspondem a uma atitude mental, né? Correspondem a uma atitude mental, né? No caso, quanto eu valorizo, quanto eu desejo, vários resultados, e tem minhas crenças também, no caso, são capturadas por essas funções de probabilidade, meus graus de crença que eu tenho, que também representam, são uma atitude mental, e achar que a noção de, no caso, preferência é explicada, né? Por meio dessas duas noções, de utilidade e de probabilidade. Então, tem toda uma discussão também, não só da teoria de decisão, tem toda essa discussão também, digamos assim, vamos dizer, mais substantiva, né? Eu estou focando mais na parte estrutural, mas também tem essa discussão mais substantiva, sobre o que são preferências, o que vem primeiro, utilidades ou preferências, né? Você tem o teorema da representação que não faz nenhum tipo de suposição sobre isso, só representa as preferências do ponto de vista formal, né? Mas aí, o que vem primeiro? O que é mais fundamental? As atitudes, né? Do agente, que são mentais, ou preferência, né? Como disposição, e depois a gente gera, simplesmente, né? Uma, a gente pega essas noções de utilidade, como, você pode pensar, utilidade, a função de utilidade, a função de probabilidade, como capturando essas duas atitudes que eu falei, né? De desejo e de crença, como, simplesmente, construções, né? Teóricas, construções matemáticas, e pontos, um formalista, não se comprometer com uma discussão um pouco mais substantiva. É isso que eu quero dizer. Ou você pode querer definir melhor como uma atitude mental. Então, tem, essa literatura é muito ampla, né? Muito ampla mesmo. Então, aqui eu não vou entrar tanto, mas eu estou dando aqui já algumas indicações, porque, de repente, alguém também pode se interessar, e, se tiver interesse, eu posso indicar a literatura também sobre isso, né? Bom, até falei demais sobre uma coisa que eu não estava programando, mas é fascinante, é fascinante essa discussão. Também acaba, e aí tem a discussão, se isso vai ter algum tipo de reflexo também no tipo de teoria de decisão que você vai ter, né? Eu sei que muitos querem forçar a coisa da estrutura, das preferências e tal, mas você pode tentar ter uma teoria da racionalidade não só estrutural, mas também substantiva, e dar uma noção mais um pouco, definir melhor, né? O que é preferência, etc., né? Dando, né? Como uma atitude mental, de repente, ou correspondendo, e assim por diante, né? Um tipo de desejo, como eu falei, e assim por diante. Bom, tudo bem. A gente, então, viu aí, agora no final, deixa eu voltar aqui, então preferências, né? Racionalidade instrumental, de prática, são normas, ou seja, teorias normativas colocam restrições sobre consistência, de consistência sobre essas preferências, né? Essa é a ideia geral, né? E a gente assume uma série de propriedades das preferências, e a gente consegue representar essas preferências normalmente, aí tem essa discussão sobre o que são preferências também, né? Eu vou assumir aqui, então, como um tipo de desejo, mas tem gente que vai, de repente, vai querer definir como um tipo de comportamento de aposta, um tipo de disposição para agir. Mas o mais importante é a estrutura delas. Só que o que acontece? A gente tem que distinguir, a gente falou da decisão aqui bem amplo, né? Claro, fizemos algumas distinções um pouco mais finas, desculpa, que deu um pouco de sede, mas a gente agora tem que pensar, pô, talvez existam cenários ou contextos diferentes de decisão, talvez o contexto de decisão não sejam únicos, não sejam o mesmo, talvez os contextos variem bastante. Claro, quando a gente vai decidir, tem várias, tem muitas variáveis em jogo, tem muita coisa em jogo e sempre envolve um certo grau de artificialidade, quando a gente constrói um problema de decisão, né, que a gente vai ver depois. Sempre envolve um pouco, sempre um pouco artificial, né? Embora, isso não quer dizer que isso possa nos ajudar a entender uma série de coisas sobre essas relações, sobre a noção de preferência. Mas o importante aqui, agora, é esses contextos, né? Parece que há contextos diferentes, né? Eu estou em situação evidencial, se você quiser dizer assim, uma situação de o quanto informação eu tenho, o quanto conhecimento eu tenho sobre vários, vários componentes importantes para a minha decisão, né? Depois eu vou falar melhor, tem a coisa, por uma decisão, ele definiu como tem os estados do mundo, tem as consequências, tem os atos, mas o importante aqui, a gente vê que a gente tem quatro, pelo menos, quatro cenários, né? Que a gente vai, que um agente pode se encontrar, uma pessoa pode se encontrar com o que vai tomar a decisão, né? Tem esses contextos que são contextos de decisão sobre certeza. Esses são os mais artificiais, os mais idealizados. É a situação em que você vai ter a melhor informação disponível, a melhor evidência disponível. Você sabe 100% quais são as consequências dos seus atos em determinadas situações do mundo. É a melhor, o melhor tipo de situação. Talvez, olha, eu não sei, eu me arrisco dizer, talvez Deus, se Deus existir, talvez, né, seja o cenário, né, conhecimento 100%, seja, é muito raro, né, ter esse tipo de contexto. De qualquer maneira, tem muita gente que estuda isso, e inclusive em computação e estatística para derivar uma série de princípios e de relações, né, nesse tipo de contexto sobre certeza. Mas se a gente pensar em agentes tomando decisão, agentes reais, ou mesmo agentes ideais, talvez, né, mas aí a gente sempre assume também algum tipo de incerteza, né, mas talvez, assim, eu acho que são os contextos mais idealizados possíveis, né, de informação que a gente possui. Talvez, é, talvez a gente possa pensar, né, só, de repente, como um ser, um supercomputador, Deus, e aí vai estar com a melhor igreja disponível em conhecimento total para tomar a decisão. Bom, casos mais realísticos, vamos dizer assim, você pode pensar essa decisão sobre certeza, risco, incerteza e ignorância como gradações aqui, gradações de informação que a gente possui. Então, certeza é melhor. Risco, a gente vai ver, é quando a gente tem alguma informação e tem informação relevante sobre as probabilidades, né, aí vai ter uma decisão bem importante sobre tipos de probabilidade, eu quero entrar também, não quero aprofundar muito, mas eu quero falar porque é importante, ela acaba tendo reflexo sobre essa distinção aqui. Incerteza, a informação já é um pouco menor, e aí tem tipos de incerteza também. E, aliás, tem não só tipos de incerteza, como tem graus, aqui eu vou falar de severo e moderado. Então, tem tipos e graus. A gente vai falar aqui mais de graus sobre um tipo específico, e lá na última aula eu vou querer apontar alguns tipos de incerteza diferentes do que a gente vai falar aqui. O daqui vai ser sobre os estados do mundo, ou seja, as possibilidades que eu tenho, sobre as descrições que o mundo pode ser. Por exemplo, vai chover ou não vai chover amanhã? Ou seja, eu tenho algum tipo de incerteza sobre esses estados do mundo, de que vai chover e sobre outro estado possível do mundo de que não vai chover. Talvez a evidência que eu tenho e que eu tenho sobre elas não seja parcial, seja em situação de incerteza. Bom, então vai ser sobre esse tipo. Ignorância é o pior cenário. É o cenário em que não tem probabilidades disponíveis, eu estou em uma situação evidencial precária. e, bom, eu vou tentar agora dar alguns exemplos sobre isso. Então pense, eu vou sair para jantar, estou pensando onde devo estacionar meu carro, será que eu devo parar num estacionamento fechado e pagar? Será que eu devo parar na rua, perto de um restaurante? Mas suponha que a minha cidade onde eu moro é perigosa, esse barro é perigoso à noite, então eu fico, tem um risco envolvido. Aqui vai depender, por exemplo, se eu sei as probabilidades, ou seja, se eu tenho estatística confiável, suponha, sobre o número de roubos de carro num certo bairro que eu vou jantar. Ah, então eu tenho problemas objetivos, né? Supondo que essa estatística confiável, ela é uma boa, essa frequência, porque a estatística a gente pode pensar uma maneira de pensar com frequência, a frequência que eu tenho sobre esse número de roubos, se ela é um bom guia para probabilidades objetivas, então eu tenho que, ou seja, eu vou ter uma situação de risco, uma situação de risco, eu tenho informação confiável de uma estatística confiável sobre o número de roubos, então eu não preciso o agente mesmo assinalar probabilidades aos eventos, né? Ele não está numa situação de incerteza, numa situação de risco. Mas você pode pensar um caso em que eu não tenho essa estatística confiável, talvez muitos casos sejam assim, eu não sei exatamente, eu não tenho aqui agora essa estatística confiável sobre o número de roubos de carro, e aí eu vou ter que, né? Eu vou ficar um pouco mais titubeante, aí depende do meu grau aqui, se vai ser mais severo de incerteza ou mais moderado. O fato é que, de alguma maneira, tem também modelos de incerteza, tem representações de incerteza diferente, né? E talvez tenha, como eu falei, tipos de incerteza diferentes, né? Não só sobre, por exemplo, pode pensar em incerteza como sendo sobre sobre as minhas, meus juízos que eu tenho sobre, né? Minhas crenças que eu tenho, você pode pensar em incerteza no mundo, né? Sei lá, de repente um evento incerto, de repente na física aparece esse tipo de incerteza, você pode pensar em incerteza sobre as consequências das minhas ações, as utilidades, o quanto eu valorizo essas consequências, tem várias maneiras. Aqui é sobre os estados, como eu falei, né? Sobre, e refletindo sobre as minhas crenças, sobre as minhas probabilidades subjetivas, no caso, eu vou ter probabilidades subjetivas, vou falar um pouco melhor sobre isso. O fato é que dá a pensar aqui, eu vou focar mais nos dois, risco e incerteza, né? Dá a pensar nesse contexto, no caso aqui do carro, né? Eu vou estacionar meu carro fora do estacionamento, eu estou dentro, dá a pensar tanto do ponto de vista sobre risco, se eu tiver informação relevante, estatística confiável, objetiva sobre o número de carros, ou em casos em que eu não tenha essa informação, e aí vai me, ou seja, eu vou ter que, de uma maneira, vou ter graus, né? De crença, eu vou ter graus de convicção sobre o que pode acontecer ali, né? E aí o problema é se eu sou racional também a ter essas crenças, né? É um outro problema. Mas você pode pensar nesses dois tipos de cenário aí. Agora, pensa nesse segundo cenário, talvez seja um cenário mais claro, em que é uma decisão sobre risco, porque um meteorologista local, imagina uma pessoa confiável, um especialista, me diz, ah, 60% de chance de chover hoje, no início da tarde. Será que eu levo o guarda-chuva? Claro, vai depender de quanto eu acho que me molhar, né? Se eu não levar o guarda-chuva, essa consequência, né? De me molhar, de pegar um resfriado, quanto eu acho isso ruim ou não, quanto eu desejo isso ou não, e quanto eu desejo ficar seco ou não. Vai depender das utilidades, das consequências também. Deixa eu ver. Mas o importante aqui é que eu tenho informação disponível, informação mais objetiva, né? De um especialista, um meteorologista, vamos supor, nesse caso. Então, tem uma probabilidade objetiva, supostamente. Então, uma decisão sobre risco. Então, esses dois cenários aqui, né? Vamos pensar, vamos pensar, então, o primeiro como um no qual eu não tenho essa estatística confiável, então, um contexto de incerteza, e o segundo como um contexto de risco, porque eu tenho as probabilidades objetivas. Tá, talvez tenha ficado um pouco, ainda não muito claro o que que é, né? Eu dei uma distinção aqui, mais geral, agora a gente vai focar, esse foi até um slide que eu coloquei, eu achei que deveria ter colocado, e coloquei, então, para ficar um pouco mais claro, o que que é cada um desses, desses contextos, né? de decisão. Importante, eu não vou focar em teorias sobre certeza, decisão sobre certeza, nem sobre ignorância. Eu vou focar em risco e incerteza, eu vou, como eu disse, né? Toda vez que eu tô falando, eu acho que vou transitar entre os dois. Mas aqui é importante, para cada um desses contextos, exceto o risco e incerteza, que é muito parecido às teorias, né? Pelo menos tem algumas diferenças em construção, para cada uma dessas vai ter princípios diferentes. Ignorância, pelo menos, os princípios podem ser bem diferentes dos princípios sobre risco e incerteza. Incerteza depende, porque tem graus. Tem os graus mais, mais assim, severos, que aí é muito semelhante à ignorância. E aí tem vários tipos de nome. O fato é que pode haver princípios diferentes, regulando as minhas decisões, as minhas escolhas, nesses contextos diferentes. Isso é importante, tá? Então, você não tem uma única teoria da decisão, um único modelo para todos, né? Não necessariamente, tá? Isso é importante. Então, tá. Decisão sobre certeza, como eu falei. É quando o agente, né? O agente, uma pessoa, capaz de crer, de ter desejos, né? Um agente que seja cognitivo, ele tá certo, tá certo, com certeza, sabe que os atos disponíveis que ele tem, por exemplo, pegar um guarda-chuva, não pegar um guarda-chuva, sei lá, de que vai haver uma guerra ou de que não vai haver, ele tem certeza, né? O que que, ou seja, tem certeza que esses, dos atos, né? No caso da guerra, no caso, sei lá, tem uma guerra e eu vou fazer um investimento no Oriente Médio e tem uma guerra, né? Sei lá, eu sei das consequências, certo, eu tô certo, né? Das consequências de, que eu vou fazer um investimento, no caso em que houver uma guerra e que não houver uma guerra. Cenário altamente idealizado, talvez não, eu não esteja certo, né? Sobre quais as consequências dos meus atos, das minhas decisões. Mas certeza supõe isso, que vão, ou seja, que esses atos vão levar invariavelmente a certos resultados, né? Ou seja, se eu investir lá no Oriente Médio, sei lá, no petróleo lá, não vai haver, não vai haver guerra, eu tô certo que vai acontecer tal coisa, sei lá, eu vou ter um lucro, tal, né? Ou seja, são cenários bem idealizados, né? A gente vai ter a melhor informação disponível, né? Você pode pensar como o supra-sumo desse caso de Deus, né? Se Deus existir um supercomputador, ou sei lá, um Deus onisciente, sabe tudo, então ele saberia, né? Teria uma melhor informação disponível. Aí você pode pensar, se ele tem evidência também, né? Evidência, ou se ele tem conhecimento sobre os estados possíveis do mundo, que supostamente tem, um onisciente, então aí ele teria uma melhor situação possível. Mas você pode pensar, então, a cenários mais concretos, talvez, mais reais, se você quer usar essa palavra, né? Decisões sobre risco. A gente tem informação relevante sobre os estados do mundo, e os resultados que são produzidos por cada rato, né? Mas, o importante é que, além disso, né? Ou seja, tem, envolve, não tem certeza, tem algum tipo de, ou seja, tem probabilidades, tem chances, né? De acontecer, né? No caso, vai chover hoje, não vai chover hoje, ou seja, eu sei que se eu pegar o guarda-chuva e chover, eu vou, né? Conseguir me proteger da chuva, né? Talvez não fique tão molhado, ou talvez não me molhe em absoluto, né? Ou seja, a probabilidade de chover, você tem uma probabilidade de chover, no caso, e de acontecer esse resultado, né? De ter essa consequência, né? De me molhar ou não. No caso aqui, eu não tenho certeza que vai acontecer isso, né? Eu só tenho probabilidades, e talvez eu tenha probabilidades disponíveis, né? Objetivas, que são, por exemplo, o meteorologista foi lá e me disse que tem 60% de chance de chover. Então, no caso aqui, as probabilidades são parte do conhecimento do agente, ou a gente tem esse conhecimento sobre essas probabilidades, né? Talvez aqui, nem todos os cenários, ainda aqui, tem um grau de idealização. Nem sempre a gente tem estatística confiável, nem sempre a gente tem probabilidade objetiva confiável em vários contextos de aposta, pelo menos de decisão, sobretudo contextos, assim, bem ordinários. Talvez contextos um pouco mais sofisticados, talvez na ciência, sim, aí você faz experimentos, coisas, e aí você, por exemplo, cloroquina. Vou tomar cloroquina ou não vou tomar cloroquina? Pô, tem vários estudos que mostram que a cloroquina, no caso da, no caso para combater covid, né? Para tentar, digamos, ser um tratamento para covid, tem vários estudos mostrando que, né, que não tem nenhuma, nenhum tipo de, ou seja, além de não causar, não ser benéfico, não fazer nada, não ter nenhum efeito, pode ainda produzir algum tipo de dano, vamos dizer assim, vamos supor que tem estatística sobre isso, então eu tenho acesso a essas probabilidades, eu sei dessas probabilidades, nesse contexto um pouco mais sofisticado, né, da ciência e tal, então eu tenho acesso a essas probabilidades objetivas, né? Mas muitos contextos ordinários a gente não tem, a gente não tem, a gente vai decidir, pegar, eu acho que vou tomar, sei lá, vou ao restaurante e aí o cozinheiro, bom, eu sei que aquele restaurante, às vezes aquele restaurante tem casos de, sei lá, de intoxicação alimentar, né, vou lá comer um hambúrguer, mas às vezes tem casos de intoxicação alimentar, mas eu não sei exatamente, não tem uma taxa de confiável sobre isso, mas eu sei que tem alguns casos, então é um caso de incerteza, não tem essas probabilidades, então eu vou assinalar um grau aqui, né, aí o problema é se eu sou racional, assinalar esses graus, essas probabilidades objetivas, também como é que, bom, tem tudo sobre isso, então, incerteza, esse contexto menos idealizado ainda, contextos ainda mais ordinários, também se pode pensar em contextos até científicos, né, em que acontece, tem muita incerteza, muita imprevisibilidade, né, sobre o que pode acontecer, né, e o fato é que não tem essas probabilidades, no caso de decisão, sob incerteza, probabilidades objetivas não estão disponíveis, né, ou apenas parcialmente disponíveis, e aí a gente pode fazer juízos tanto imprecisos e precisos, eu não queria tanto ressaltar isso, porque os precisos aqui é quando a gente assinala, não quero, aqui, no final, talvez eu volte a isso um pouco, na última aula, probabilidade, aí você vai ter juízos precisos, tem probabilidade subjetiva precisa, eu assinala, por exemplo, 0.5, 0.6, de que uma proposição é verdadeira ou de que um evento vai ocorrer, imprecisos é quando eu assinalo o intervalo de valores, né, vamos supor que tem um contexto mais de incerteza, então tem modelos, né, de raciocínio sobre incerteza que vão dizer, não, você tem que assinalar probabilidades imprecisas, talvez um exemplo que nos ajude, pense no contexto aqui que você, alguém te apresenta uma urna e diz que tem bolas brancas e bolas pretas, certo? Você não sabe exatamente o número de bolas pretas e brancas, você não te deu informação, mas você sabe, pelo menos, que tem bolas brancas e pretas, vamos supor que a pessoa não é um mentiroso, não é mentirosa, ele é confiável, você confia nela, ela te falou isso, então, poxa, mas eu não sei exatamente o número de bolas, então talvez aqui o grau correto, a probabilidade correta subjetiva que eu devo assinalar não deve ser preciso, 0,6, 60% que saia bolas pretas, sei lá, 40% que saia bolas brancas, não, talvez não, talvez eu tenha que ser graus, graus, desculpe, intervalos, né, talvez entre um valor e outro, aí claro, tem um problema de saber qual exatamente esse intervalo. O fato é que você tem modelos que conseguem explicar esse tipo de situação de evidência, que no caso, de evidência precária, não é porque eu só tenho acesso aqui a, eu só sei que tem uma urna e a pessoa confiável me disse que essa urna tem bolas brancas e pretas, mas não sei a quantidade de bolas brancas e pretas, não sei, é a mesma moeda, você pega uma moeda que eu não sei qual que é o histórico dela, não sei se ela é enviesada, se ela é uma moeda que sai resultados de cara e coroa aproximadamente, se eles são independentes dos resultados e na longa distância vai sair 0,5, vai distribuir igual, vai ter uma normalização, eu não sei, eu não tenho nenhum dado sobre essa moeda, então talvez graus imprecisos, talvez intervalos, então tem toda uma literatura que tenta motivar casos de decisão sobre incerteza e casos de crença imprecisa, né, com esses casos que eu dei, bem simples, né, e pode pensar em casos até mais sofisticados. E, para finalizar, então, a decisão sobre ignorância, são casos em que você, o agente está em uma situação evidencial precária, a pior situação evidencial possível, caso em que você pensa grau de incerteza é muito grande. E você não assinalar probabilidades, nem objetivas, você não tem, talvez esse caso até da U, né, você pode pensar num caso de quase, quase ignorância, né, porque você sabe as bolas que tem ali dentro, preto ou branca, né, mas é um caso fronteiriço, né, um caso do limite, você não sabe a quantidade de bolas, mas você tem alguma informação, mas é muito pequena para você assinalar probabilidades, talvez imprecisas, mas ignorância é a suposição que você não assinalar probabilidade nenhuma, você não assinala, você simplesmente vai, aí tem outro tipo de norma que vão regular ou governar a decisão nesses casos, né, o fato que pode ter fronteira também sobre, mas o importante é distinguir esses quatro contextos, né, e entender que pode ter normas ou princípios que vão regular as preferências, as nossas escolhas, né, princípios diferentes, não precisa ser um princípio iguais, né, ignorância também até seria interessante, eu até tinha pensado fazer um minicurso, começar com os princípios de ignorância, porque são mais assim, não envolvem probabilidade, geralmente, né, não tem probabilidade, então assim, são até mais fáceis de construir, né, mas fica para uma outra oportunidade, né, são bem interessantes, é um contexto bem legal também de discussão. Tá, vamos focar então, vamos focar um pouco mais, a gente, o Paulo então fez essas distinções, eu espero que tenha feito sentido essas distinções, né, tem casos de limites, né, que você pode, como eu falei da urna também, você pode pensar que é um caso de ignorância, alguns podem tentar supor que é um caso de incerteza, né, severa, mas você pode ter graus imprecisos, de probabilidade, bom, tudo bem, vamos tentar falar um pouco mais, então, desses dois contextos, certeza, sobre incerteza e sobre isso, decisões sobre esses dois. O importante aqui, como eu falei, sobre os estados do mundo, por exemplo, vai chover ou não vai chover, vai haver uma guerra no Oriente Médio, não vai haver uma guerra no Oriente Médio, alguém vai roubar o meu carro na rua, ou não vai roubar, ou seja, essas, esses estados, essas possibilidades que o mundo pode ser, essas, são descrições que o mundo pode ser, né, maneiras pelas quais o mundo pode ser, uma maneira, né, na filosofia que a gente diz, né, possibilidades, né, então essas possibilidades, geralmente, a incerteza aqui é sobre isso, né, porque acontece, você tem, as probabilidades são sobre os estados do mundo, né, ou se você quer dizer, probabilidades no caso, objetiva e subjetiva, sobre os estados do mundo, no caso objetiva não é, são as probabilidades do agente, né, mas são, estão disponíveis de alguma maneira, quando é subjetiva, são as crenças do agente, representam as crenças do agente, mas é sobre esses, sobre os estados do mundo, a incerteza, né, por quê? Porque você pode ter tipo de incerteza que não é sobre os estados do mundo, você pode ter tipo de incerteza que é, por exemplo, sobre as consequências, eu não sei exatamente qual que são as consequências nos meus atos, não sei quais são as consequências, eu queria, eu vou enfatizar, depois na última aula, isso, é bem interessante, essa discussão também sobre tipos de incerteza, ou você pode pensar, aqui no caso, eu dei, né, todos esses três casos que eu dei, ou seja, roubar meu carro, ou não roubar meu carro, haver uma guerra, ou não haver uma guerra, chover ou não chover em Porto Alegre, né, todos esses, eu consigo construir um espaço de possibilidades, né, você tem as possibilidades ali, uma ou outra, aqui só duas, né, para cada um desses, pensa todos separados, né, diferentes cenários de decisão, mas eu consigo identificar quais são os eventos, quais são as possibilidades que o mundo pode ser, que pode acontecer, mas tem contexto, talvez, né, de, talvez esse seja o caso de ignorância mais forte, em que eu não nem sei o que pode acontecer, nem consigo construir os espaços, porque é tanta imprevisibilidade, talvez eu construa só parcialmente, eu sei algumas coisas que podem acontecer, mas talvez não sei que mais outros estados em que o mundo pode ser, também tem isso também, como construir espaço de possibilidades, é outro tipo de incerteza, né, mas o nosso aqui é sobre os estados do mundo, a gente sabe, pelo menos, quais são os estados do mundo, esse é o importante, a gente sabe quais são os estados do mundo, o problema é, o que pode acontecer, qual que é, o comprovável acontecer um estado, ou o comprovável acontecer outro estado, isso eu tenho informação objetiva sobre isso, essas probabilidades objetivas, quando é a incerteza, cabe ao agente, o agente é que assinala as probabilidades, então essa é uma maneira de distinguir, as probabilidades quando são objetivas, elas são já definidas anteriormente, eu sei que eu estou falando um pouco aqui, vago sobre objetivos e subjetivos, às vezes, essa distinção também é a mais atrapalha do que a ajuda, mas eu vou distinguir melhor daqui a pouco, só deixa ela aí guardada, agora, tem outra maneira de distinguir, decisão sobre risco, sobre incerteza, que é o caso, qual que é o objeto da preferência, no caso, quando o objeto da preferência, no caso de decisão sobre risco, o objeto das preferências são o que o pessoal chama loterias, loteria, a gente pode dispensar os estados do mundo, na construção a gente dispensa, porque a gente sabe quais são as probabilidades que ficaram nos estados, então a gente só coloca na construção, os estados, ou desculpe, as probabilidades e as consequências dos meus atos, no caso de decisão sobre incerteza, são atos ou ações, se você quiser usar uma palavra mais geral, opções, opções, alguns até usam aposta, aposta, opções, pode aquecer os dois termos mais gerais para tentar capturar tanto loteria como ações ou atos, o fato é que tem essa distinção também sobre os objetos da relação de preferência, o objeto é um pouco diferente, vai ter uma construção um pouco diferente, eu vou construir mais aqui os casos como atos, como incerteza, mas a, digamos, a construção para loterias, embora seja, tenha uma construção diferente, não é muito difícil de fazer, se a gente quiser também, eu não vou focar tanto que aí vai ser, formalmente vai ser um pouco mais pesado também, se a gente fizer isso, então, mas aqui o importante é você saber que tem essa distinção também, então dá para entender a distinção de decisão sobre risco e incerteza com essas duas, esses dois pontos que eu falei, né, qual o objeto é a preferência e exatamente qual a probabilidade que é envolvida na decisão, né, quando é a probabilidade objetiva, a decisão sobre risco, elas são fixadas, eu tenho acesso, eu tenho informação, na construção do problema já estão fixas essas probabilidades, quando é incerteza, não, elas, aí no caso, o agente, cabe ao agente assinalar, no caso, os seus graus de crenças vão ser graus, vão ser probabilidades, vão ser atitudes que ele tem em relação aos estados do mundo. Mas, vamos, eu não quero entrar, até brinquei aqui, um pouco mais sobre probabilidade, vamos entrar um pouco mais sobre, falar um pouco mais disso, porque, assim, eu falei, fez essa distinção de probabilidade subjetiva, objetiva, eu também não quero, eu não quero aprofundar com vocês, isso, porque isso seria um curso só sobre as diferentes noções de probabilidade e teorias de probabilidade, né, na filosofia, tem um monte de interpretações, tipos diferentes, modelos diferentes para explicar uma série de fenômenos e de relações, de atitudes, né, e, como eu falei, também alguns exemplos eu já motivei aqui para mostrar casos de imprecisão e tal, mas eu tenho que falar um pouco, porque também fica, essa palavra subjetiva, objetiva, às vezes ela engana um pouco, né, ela pode enganar. O fato é que probabilidades subjetivas, geralmente, elas vão corresponder aos graus de crença do agente, tá, e probabilidades objetivas são independentes das atitudes que eu tenho, você pode pensar assim, ou das opiniões que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, pensa, por exemplo, o átomo de rádio decair, né, um exemplo clássico, em tantos anos tem probabilidade, sei lá, 50%, né, sei lá, em 10 mil anos tem uma probabilidade de x de acontecer de um átomo de rádio decair. Isso, tipicamente, é um evento do mundo, é um evento do mundo no qual eu posso ter algum acesso a ele, eu posso ter evidência sobre ele, mas ele não depende, ou seja, não depende que eu tenha acesso para que exista essa probabilidade objetiva, essa chance, né, como em inglês se fala, né, e tem várias maneiras de explicar isso, né, uma teoria é dizer que é a frequência relativa na qual um evento ocorre, a frequência relativa na qual um átomo de rádio decai em tantos anos, né, dado todos os átomos de rádio, conjunto total de átomos de rádio, aí tantos caros, ou seja, aí você vai ter uma frequência na qual acontece. O mesmo, penso um exemplo até mais simples, o exemplo da moeda, supostamente a moeda sai cara ou coroa, você pode pensar que tem um mecanismo de chance, é um mecanismo que tem uma probabilidade objetiva de sair cara ou coroa, que independe se eu tenho acesso, eu posso ter acesso, eu posso, né, supostamente é uma probabilidade objetiva, então, a frequência, a frequência, então a probabilidade de ser sair cara ou sair coroa vai ser a frequência relativa na qual sai coroa ou sai cara, né, isso é um tipo de teoria para a probabilidade objetiva. E você tem teorias que são teorias da propensão, não, não em termos de frequência, frequência tem uma série de problemas, frequência é um bom guia de probabilidade, mas talvez tem uma série de problemas para definir probabilidade em termos de frequência, frequência e probabilidades, sem dúvida, tem relações íntimas, né, como os teoremas, né, a lei dos números, os teoremas do limite central na matemática, na estatística, a gente sabe disso, mas talvez definir, definir a natureza das probabilidades em termos de frequência aí tem problemas sobre isso, né, então talvez tem uma teoria que é a teoria da propensão que vai explicar, não, essa propensão, né, é a propensão do átomo de rádio de cair em tantos anos, tem que explicar o que é a propensão, propensão também tem toda uma roupagem metafísica e tem muita gente que discute isso, né, também na filosofia o que é a propensão, aí tem essa teoria. O fato é que tem essas teorias de probabilidade objetiva e na, em relação a probabilidade subjetiva, a gente, no caso aqui, tá capturando as crenças do agente, né, esse é o mais importante, talvez, eu vou focar mais até na decisão sobre incerteza, então esse é o mais importante pra gente. Você pode pensar o que acontece, em epistemologia, geralmente, muita gente entende que crença não vem em graus, né, a epistemologia tradicional, você tem o pessoal que acha que ou você crê numa proposição, você crê, creio que vai chover ou não creio que vai chover ou descreio, creio na falsidade, creio que não vai chover ou eu suspendo o juiz, eu tenho dúvidas de que vai chover. Um aqui entender dúvida e suspensão como sinônimos, tem gente que tenta distinguir essas duas atitudes, mas você tem essas três atitudes e acabou. O baesiano, em epistemologia, o baesiano, em teoria de decisão, ele assume que não, que crença, na verdade, tem, é um contínuo, uma gradação, você tem, pensa no termômetro, né, ou pensa, você tem vários níveis, né, você tem um nível desde certeza da falsidade, uma proposição, uma falsidade de que vai chover amanhã, né, até a certeza absoluta da verdade. E nesse meio você tem vários graus. Então, de repente, eu tenho crença mais forte de que vai chover do que não vai chover. Eu tenho crença mais forte de que Deus não existe do que Deus existe. Eu tenho crença mais forte ainda do que meu nome é André, e esses graus de crenças, eles são geralmente, tem vários tipos de normas que a gente coloca cognitivas para eles, para restringir esses graus de crenças. O fato é que uma dessas normas é dizer que essas crenças, esses graus de crenças têm que ser probabilidades. Isso o Bayesian defende em epistemologia, tem que ser probabilidades. Você tem que, ou seja, eles têm que respeitar a estrutura, né, e os axiomas da teoria do cálculo de probabilidades. E essas probabilidades subjetivas também tem discussão, porque tem gente que quer distinguir essa noção da noção de probabilidade epistêmica. Tem gente que quer dizer que é a mesma coisa. Você pode pensar a probabilidade epistêmica, por exemplo, como uma noção independente. Pense no seguinte exemplo. A hipótese do Big Bang é provável dada a todas as evidências astronômicas consideradas, sei lá, pelos cientistas e tal. Então, a hipótese do Big Bang é provável. Você pode pensar que a relação entre a evidência, as evidências astronômicas e a hipótese do Big Bang é uma relação objetiva, é uma relação de evidência, porque no caso é que esse conjunto de informações de dados astronômicos confirmam ou dão suporte ou probabilizam essa hipótese, mas você pode achar que essa relação não é uma noção independente de probabilidade epistêmica, independente de subjetiva. E se ela é independente, então agentes, se são racionais, vão ter que ter probabilidades subjetivas que refletem essas probabilidades epistêmicas. Ainda tem isso, então tem muita disputa sobre o que exatamente são probabilidades subjetivas. Elas são epistêmicas, são um tipo de epistêmica só, ou se a gente consegue capturar toda a probabilidade epistêmica cognitiva só com o uso de probabilidades subjetivas, ainda tem isso. Mas o fato é que tem essa distinção entre objetiva e subjetiva. O nosso propósito aqui é entender que a objetiva vai aparecer no contexto de decisão sobre risco, e as subjetivas vão aparecer no contexto de decisão sobre incerteza. Você pode pensar, eu falei do caso da crença, da crença ou opinião que você tem, você pode ter uma opinião no caso eu acredito numa proposição ou no caso eu acredito na negação dela, que é a descrença, que a gente chama descrença, ou suspendo o juízo, que é uma outra atitude, ou seja, no caso eu formo uma atitude de dúvida em relação à verdade da proposição. Então são fenômenos que não são graduais, e esses fenômenos são graduais. Aí você pensa talvez no exemplo da temperatura, talvez seja, talvez ajude, alguns não gostam, mas talvez ajude, pensa que tem esse fenômeno que é a temperatura, no caso um fenômeno empírico, você tem maneiras de mensurar esse fenômeno, e tem maneiras de expressar esse fenômeno. Você pode dizer simplesmente hoje está quente, você pode dizer hoje está mais quente do que ontem, hoje está mais frio do que ontem, já está comparando, fazendo relações de comparação, então você tem uma noção mais, digamos, categórica, hoje está frio, hoje está quente, uma noção de comparatividade aqui, está mais frio, está mais quente, e você pode ser mais preciso dizer que hoje está, sei lá, 30 graus centígrados, ou sei lá, não sei quanto na escala Fahrenheit, mas, graus Fahrenheit, e aí você tem três maneiras de expressar, uma maneira mais precisa, uma maneira comparativa, uma maneira talvez um pouco menos precisa, e você pode pensar também as crenças dessa maneira, talvez existam representações, diferença, crença, mas o fenômeno seja o mesmo, seja a mesma atitude mental, você tem uma atitude mental só de crença, mas talvez eu possa representar ela como os baesenos gostam, quantitativamente, posso representar como comparativistas gostam, que é só a relação, eu creio mais forte em uma proposição que vai chover e que não vai chover, só comparações, eu posso dizer, não, eu creio que vai chover, sem nenhuma, mais categórico, então, esses exemplos, claro, supondo que é a mesma atitude mental, você pode também achar que a atitude, você tem grau de crença, que é um tipo de atitude mental, e pode pensar que tem crença que é um outro tipo de atitude mental, mas isso é outra discussão. O importante aqui para a gente, é bom, acabei fazendo um, vocês têm que me cortar às vezes, porque eu vou, eu acabo me empolgando com esse assunto, tá vendo, por isso eu aviso ali, mas não muito, André. O fato é que você tem essas noções diferentes de probabilidade, noções diferentes de crença, e noções diferentes, no caso, probabilidade epistêmica, você pode ter distinções ainda, mas probabilidade subjetiva é sobre, é usada para a decisão sobre incerteza, e probabilidades objetivas, no caso de decisão sobre risco, e probabilidades, no caso aqui, são usadas para representar graus racionais, no caso, interpretadas subjetivamente, ou interpretadas epistemicamente, como representando uma atitude do agente. Eu acho que, esse é o ponto importante de fazer dessa, já que eu fiz a distinção, já que ela é importante para a noção dos contextos de decisão, então, achei que a gente deveria pelo menos falar um pouco, falar um pouco disso, senão você também fica muito, assim, subjetivo, objetiva, ninguém entende exatamente o que está em jogo, essas palavras, às vezes, podem enganar um pouco. Você mesmo, você vê mesmo a noção de probabilidade epistêmica, tem uma relação objetiva, entre evidência, se existe uma relação, essa que eu falei aqui, no exemplo do, evidências astronômicas, dados astronômicos, e a hipótese do Big Bang, tem uma relação objetiva, supostamente, né, então, dizer que isso é diferente, uma noção, bom, é uma noção epistêmica, que geralmente é feita em distinção com a noção de chance, que é a noção sobre o mundo, é a propriedade do mundo, é a probabilidade do mundo, não é uma relação de evidência, hipótese, que é uma relação de suporte, de confirmação, tipicamente. Então, bom, estamos chegando ao final já, beleza, então eu fiz esses vários, essas distinções todas aí, deixa eu voltar aqui, então o importante, como eu falei, é, vamos dedicar somente a decisões sobre incerteza e sobre risco, certeza e ignorância não vão ser tratados aqui, né, e eu vou transitar um pouco sobre as duas, decisão sobre incerteza, sobre risco, vocês vão ver que às vezes não vai ficar muito claro qual o tipo de probabilidade que está envolvida, se é subjetiva ou subjetiva, mas não importa muito, o importante é a estrutura, é parecida, a construção delas são um pouco diferentes, mas as teorias que eu vou falar, elas se aplicam aos dois casos, então, fiquem tranquilos quanto a isso. Tudo bem, a gente falou aqui de, fizemos distinções, né, falamos de contextos diferentes, falei da noção de probabilidade, diferentes tipos de probabilidade, mas a gente precisa falar um pouco mais como é que são, o que é um problema de decisão e como é que é construir um problema de decisão, né, não quero aqui também construir de maneira muito matemática, muito formal, então eu vou usar tabelas, mas antes de fazer isso, né, que é uma noção, também dá para você representar em termos de matrizes, dá para representar em termos de tabela, que é mais simples, e também de árvores de decisão, também, é interessante, visualmente fica, fica bom de ver, mas acho que tabelas é o recurso mais, didático, então eu vou acabar usando isso, mas vamos lá. Quando a gente vai ter que decidir, nos defrontamos com uma situação na qual precisamos decidir, fazer uma escolha, a gente tem que fazer as seguintes perguntas, né, geralmente, muito isso que se assume, né, primeira, quais são as opções de escolha que eu tenho? Eu acho que isso, tudo que eu já falei até agora fica um pouco implícito, né, quais são as decisões que eu tenho? Por exemplo, eu tenho a opção de pegar um guarda-chuva ou não pegar um guarda-chuva. Eu tenho a opção, um dos exemplos que eu dei, né, de estacionar meu carro no estacionamento ou não estacionar no estacionamento, né, de investir dinheiro no Oriente Médio, num negócio lucrativo, sei lá, em algum país do Oriente Médio ou não investir. E assim por diante, né, sei lá, comer, tomar chá ou tomar café. De repente, eu tomo chá e tomar café pode me causar algum tipo de azia, então, faz uma consequência ruim. O fato é que tem, você tem que pensar nas opções, nas alternativas que você tem, né. Todos esses exemplos que eu dei são bem triviais, né, e eles nos ajudam a entender também o que que tá, quando a gente constrói, né, começar com exemplos mais simples nos ajudam a entender o que tá por trás também, né, dessas decisões todas. Pelo menos da estrutura delas, né, da estrutura e dos componentes, né. Outra coisa é, o que que essas escolhas produzem como consequências, né, o que que elas, por exemplo, né, se eu pegar o guarda-chuva, né, eu posso, em alguns cenários, eu posso, mesmo pegando o guarda-chuva, eu vou conseguir, eu vou acabar me molhando um pouquinho, né, saindo de casa, eu acho uma tempestade muito forte, eu vou acabar me molhando um pouco, né, ou pode ter contextos em que, situações em que eu não vou, de repente, uma chuva pequena, uma garolazinha, eu vou me molhar, o guarda-chuva vai ser, né, mesmo a chuva moderada, o guarda-chuva, o guarda-chuva é bom, vai aguentar, tem. Agora, se eu saio sem um guarda-chuva, né, se chover forte, eu sei, mesmo a garoa, eu vou molhar um pouco, né, mesmo a garoa, eu posso me molhar demais numa tempestade. Então, o importante é que saber quais são as consequências, quais são os resultados das minhas ações. Tudo bem. E uma outra pergunta que a gente tem que fazer é em relação a quais desses resultados, né, eu valorizo mais. Por exemplo, o qual eu desejo mais. Eu não quero me molhar. Por quê? Me molhar, eu posso ficar, ainda mais se quer uma tempestade, eu posso ficar resfriada, eu vou ter que, né, tomar remédio, eu vou ficar me sentindo desconfortável, ou seja, eu vou trazer, não vai trazer muita utilidade pra mim, não vai trazer muita, não vou ficar muito feliz, vou ficar de mau humor em casa, doente, de febre. Ou mesmo, se eu tenho que sair, vou sair sem máscara, e tá a pandemia aí, tá, né, ou esse vírus, coronga tá aí solto, e aí, pô, vou sair sem máscara, posso, né, me arriscar, e aí posso pegar esse vírus, vou ficar em casa, fora que eu posso passar pra outros. Então, essas consequências não parecem muito boas, então eu deveria ter cuidado, né, então eu deveria, valorizar mais, ou seja, situações, consequências em que eu não, em que há uma chance menor de eu pegar o coronavírus, por exemplo, né, então, esses três tipos de perguntas devem nos guiar quando a gente tenta formular um problema de decisão, essas três perguntas. Mas, além dessas três perguntas, a gente pode ser mais específico ainda, tem quatro tipos de componentes que vão, digamos assim, que vão ser importantes pra construir um problema de decisão. Então, estados do mundo, atos, opções, consequências dos atos e as preferências da gente. Eu já falei um pouco sobre tudo isso, a gente falou aqui, mas agora a gente vai deixar um pouco mais claro o que é cada uma dessas coisas, e isso vai ficar cada vez mais claro à medida que, eu pelo menos espero assim, se ficar mais claro pra vocês à medida que a gente vai passando, né, as aulas, melhor quer dizer que eu tô indo, eu tô sendo bem sucedido, eu tô maximizando aqui, no caso, o meu desejo de que vocês conheçam essa área mais ainda. Então, o que que são estados? Os estados são descrições do mundo, né, eles são alternativas pelas quais o mundo pode ser, como eu falei, né, o importante é que ele tem uma estrutura, esse conjunto, vão formar um conjunto, tá, então os estados vão formar um conjunto, você pode pensar todos os estados do mundo, todos os estados possíveis do mundo, a gente vai pegar só uma parte, vai particionar esse conjunto, todos os estados do mundo. E esse, essa partição que a gente chama, ela geralmente tem, vamos chamar esses, hoje chove em Brasília um estado, não chove em Brasília outro estado, né, a gente vai chamar, então, esses estados, vai chamar de eventos, né, na verdade, de eventos são, como eu digo, ele nota, são conjuntos dos estados do mundo, mas esses dois estados aí, eles têm que ser, né, exaustivos e tem que ser excludentes. O que que significa isso? Eles não podem, ou seja, se chove em Brasília, não pode chover em Brasília, né, ou seja, um, isso não pode ser verdadeiro ao mesmo tempo, chover e não chover em Brasília numa dada hora. Claro que tá um pouco, a descrição tá um pouco, tá um pouco ruim, porque você pode pensar que vai chover em Brasília e depois não chove mais em Brasília, né, então, mas pensei, vai chover em Brasília na hora, sei lá, 11h57, né, pra ser mais precisa, pra ser uma descrição ainda mais precisa. Então, não pode chover em Brasília, 11h57, em nada localidade, e não chover, tá, supostamente essa é a, essa é a suposição, né, então vai formar uma partição, não pode ser, isso é um multaumento excludente, ou seja, pelo menos, ou seja, não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo, não pode acontecer ao mesmo tempo, né, se pode dizer assim. E o conjuntamente exaustivos é que pelo menos um deve ser verdadeiro, né, então é você, esse é uma partição, ou seja, chover em Brasília é verdadeiro, pelo menos um deles é, ou não chover em Brasília. Então, conjuntamente exaustivos e multaumentos excludentes, quando a gente tem elementos de um conjunto, né, que são assim, e particiona um conjunto maior, a gente tem uma partição, chamada de partição, né, não quero entrar tanto aqui no aspecto matemático, não é uma partição, mas acaba que não, não fugindo muito, né, e pressupõe um pouco também ter esse conjunto, se a gente fosse usar mais, construir de maneira mais formal aqui também. Bom, esse é um componente, tem um outro componente que são os atos, né, como eu já falei, os atos ou ações, se você quiser, são as alternativas, são as opções que eu tenho disponível, como a gente pode escolher. Posso levar meu guarda-chuva hoje ou deixá-la em casa. Posso parar meu carro, vou sair para jantar, posso parar meu carro fora do estacionamento ou dentro do estacionamento. E assim por diante, né. Posso hoje comer, sei lá, vou comer salada no jantar ou posso comer uma pizza. E assim por diante, né, tem as alternativas, assim, que eu posso escolher, supostamente. Também não quero entrar aqui, é outra questão separada se essas escolhas são livres, se eu tenho livre-arbítrio. Outro problema em filosofia, aqui a gente não vai tratar disso, está assumindo que, se eu não posso escolher, que eu tenho essa capacidade, ou pelo menos eu tenho a disposição, né, para agir, mas tem uma discussão também se a gente é livre, né, se a gente tem livre-arbítrio para decidir e escolher entre essas alternativas. Então, essa é outra discussão em filosofia. a gente não vai entrar nisso. Alguém poderia, claro, levantar isso. Aqui o terceiro componente são as consequências, né, que são, como já ficou um pouco claro, são os resultados que cada ato pode ter. Mas o importante aqui é que as consequências são sempre uma combinação de ato e estado no mundo. Sempre uma combinação, né. Tem gente que acha, por exemplo, o SEVED, que a gente vai ver o SEVED depois, no terceiro encontro, ele achava que atos são funções. São funções que mapeiam um conjunto de estados do mundo e retornam uma consequência, um resultado. Mas, dessa maneira. A maneira mais simples é essa, dizer que cada par, ato e estado, vai determinar uma consequência, um tipo de consequência. Então, por exemplo, depois eu vou dar um exemplo, vai ficar mais claro, mas pode pensar na consequência de tomar muita chuva porque é o ato de não pegar o guarda-chuva e está caindo uma tempestade lá fora e eu não peguei o guarda-chuva, putz, me molei, assim, fiquei ensopado, encharcado. Mas pode pensar também que eu tomei pouca chuva porque foi uma garoa só, não peguei o guarda-chuva, mas foi uma garoa. Mas é uma combinação, não pegar, o ato de não pegar o guarda-chuva e um estado. Primeiro estado, tomar muita chuva porque foi uma tempestade. O outro estado é que não, que não foi uma tempestade, foi uma garoa. Combinação. Não se molhar, peguei o guarda-chuva e, no caso, choveu pouco ou eu não peguei o guarda-chuva e não choveu. Então, sempre essa combinação. Talvez aqui no caso para ter consequências até, às vezes as consequências são semelhantes em casos de atos e estados diferentes. Também pode acontecer isso. O fato é que cada ato e estado determina unicamente uma consequência. Isso é importante. Ou seja, não pode determinar uma consequência diferente. uma única consequência no caso. Então, é isso. Esses três componentes. E aí, o outro componente é as preferências entre essas escolhas. E essas preferências vão formar um ranking. A gente vai ver depois também que a relação de preferências, propriedades, você vai ter um ranking de consequências, das consequências dessas disponíveis, de tomar muita chuva, não tomar, me molhar, ele pode ficar após o pé resfriado, etc. E eu vou acabar tendo um ranking do que eu mais desejo e do que eu não mais desejo. Suponha que, sei lá, eu tomar café, tomar muito café pode me dar azia, então eu não quero ter azia. De repente, isso lá das consequências que eu tenho dos meus atos, desses resultados de ato e estado no mundo, uma delas é ficar com azia. E aí, assim, na verdade, está lá embaixo, a mão lá em cima está lá embaixo. Eu não quero, eu menos desejo. Então, talvez, eu devo tomar outra bebida, o fato é que eu vou ter um ranking de consequências, do que eu mais desejo e do que eu menos desejo. E também eu vou ter um ranking de, depois, de preferências também. Do mais preferido, o mais desejado para o menos preferido, o desejado. Então, esses são os quatro componentes. Deixa eu ver que elas são, é, quase 15, quase 4. Vamos, a seguir está acabando já. Então, para a gente ficar um pouco mais claro, vamos usar as tabelas, elas são um recurso, assim, muito bom para a gente ver. As árvores também são muito boas para a gente ver, né, o que que segue, quais consequências seguem de cada ato, né, o que que é produzido. Dá um pouquinho mais de trabalho só de construir aqui o computador, né. Se eu tivesse, eu tenho até o recurso do tablet, eu poderia mostrar também isso, mas, vamos com tabela aqui, talvez seja mais simples mesmo. Pensa então aqui, dois, você tem duas opções, eu já falei bastante desse exemplo, um exemplo bem banal, bem trivial, mas ajuda a gente a visualizar, pelo menos, entender o que está por trás, como é que a gente constrói. Então, você tem ali, a opção A é levar o guarda-chuva, a opção B é não levar o guarda-chuva, né, vou sair de casa, não leva o guarda-chuva. Então, tem três estados possíveis, você poderia até pensar mais, de maneira mais refinada, esses estados, também tem essa descrição, poderia ser mais refinada ainda, né, sei lá, além de garoa e tempestade, poderia pensar em uma chuva moderada, de repente, um outro estado no mundo, tudo bem, mas vamos pensar como exemplo aqui, né, então, se não chove, esse é um estado do mundo, então você vê, desculpe, acho melhor começar pela estrutura da tabela, cada linha ali, como eu digo, tem, corresponde a um ato disponível, então o ato A, ele vai ser, leva o guarda-chuva, e o ato B, não leva o guarda-chuva. Cada coluna vai ser um estado no mundo, um estado possível do mundo, que o mundo pode ser, então, um estado em que não chove, tem um estado aqui em caroa, tem um estado aqui em tempestade, cada uma dessas colunas aí. E cada entrada, que é uma combinação, esse quadradinho, que é uma combinação dos dois, tá vendo? É a combinação, no caso do ato, né, e, ops, e, acabei que eu, deixa eu, desculpa, acabei apertando aqui, mas eu já, eu já volto. Aí. Então, cada quadrado ali, cada entrada, então, é uma combinação de um ato com o estado do mundo, não é aquela combinação que eu falei, uma consequência, né, essa consequência dos atos, de um ato num certo estado do mundo, porque sempre a consequência é gerada dessa combinação. Então, por exemplo, se eu levo o guarda-chuva e não chove, eu não me molho. Mesma coisa, se eu não levar o guarda-chuva e não chover, eu não vou me molhar, né, tipicamente seria a consequência que aconteceria nessa situação, a consequência relevante. se eu levo o guarda-chuva, então, e ficar uma garoa, eu não me molho, o guarda-chuva me protege bem, né, consegue me proteger bem. Vamos supor que o guarda-chuva é aquele guarda-chuva de 10 reais ali que eu compro na, sei lá, no camelódromo e ele acaba me ajudando, pelo menos quando tem chuva, como tem garoa e chuva moderada, ele me ajuda, né. E na situação, então, que eu não levo o guarda-chuva, eu vou ficar um pouco molhado, uma garoazinha chata, né, se eu ficar muito tempo nessa garoa, talvez me molhe bastante, mas pelo menos um pouco molhado eu vou ficar. E, pensa que é uma tempestade, né, esse guarda-chuva, tá, vamos supor que ele aguentou um pouco aí, mas eu fiquei um pouco molhado, molhei ainda, sei lá, ventou, uma tempestade forte, então, me molhei um pouco, né. Agora, se eu não levo o guarda-chuva, eu fico ensopado, né. Então, essas são as suas consequências de cada combinação rato-estado. Depois a gente vai ver que pra cada uma dessas consequências, a gente vai valorizar mais ou menos ficando nessas consequências, né. Então, a gente vai assinalar utilidades a ela, né, vai assinalar utilidades. Então, esse é um exemplo bem básico aqui pra gente entender. Vamos ver se... Um outro exemplo aqui, né. Então, suponha que vai ter um jogo, vai ter um grenar hoje e aí você vai apostar no Inter ou no Grêmio, né. Você tem duas opções e você tem três estados do mundo, né. Então, o Inter ganha, o Grêmio ganha, empate. Suponha, então, que... Aqui eu tô usando um exemplo só porque a gente vai ver um exemplo envolvendo dinheiro, né, valor monetário, embora valor monetário como o caso resulta... A consequência, né, no caso aqui, uma aposta que eu tô fazendo, depois a gente vai ver que usar valor monetário em muitos casos, claro que tem aposta que envolve valor monetário, obviamente, mas o dinheiro não é uma... A moeda não é uma medida muito confiável pra falar de o quanto a gente valoriza as consequências, né. Aqui, supostamente, é um caso de aposta, por isso que, né, acaba envolvendo dinheiro. Eu tô indo numa casa de apostas, ou mesmo na internet, e fazendo uma aposta, sei lá, pro Inter ou pro Grêmio, né. Claro, também você poderia pensar que eu tenho que pagar um valor também pras apostas, mas aqui pensa que não, pensa que eu posso fazer uma aposta sem pagar nada. Então, se o Inter ganhar e eu apostar no Inter, 30 reais. Vou ganhar 30 reais. Se eu apostar no Grêmio, eu não vou ganhar nada. Mesma coisa, se o Grêmio ganhar, eu vou ganhar nada, se eu apostar no Inter, mas vou ganhar 20 se eu apostar no Grêmio. E se houver empate, eu vou receber o mesmo valor, né, tanto apostar no Grêmio como no Grêmio. Supostamente, eu coloquei 30 apostar no Inter, a consequência é apostar no Inter quando o Inter ganha, e 20 quando é a consequência de apostar no Grêmio quando o Grêmio ganha, porque, supostamente, aqui, o Grêmio seria favorito nesse jogo. Então, tá pagando mais pro Inter porque o Grêmio é favorito. Então, o Azarão ganha mais, só pra revelar esse caso aqui. Mas eu sei que o pessoal colorado vai ficar meio chateado aí, mas, não é que achar que o Azarão, o Inter tá bem no Campeonato Brasileiro, então, ninguém pode achar aqui. Acho que é uma maneira só pra dar um exemplo. Você pode pensar também aqui uma outra maneira, e já tá, já tô, de alguma maneira, indicando a noção de utilidade, tá? depois vai ter uma, que é um conceito um pouco artificial, mas é usado, que acaba ajudando a gente a lidar. Você pensa aqui, ver futebol e ler um livro. Tenho essas duas opções hoje, domingo à tarde, né? Ver Champions League, ontem foi o jogo, né? Bayern e PSG, ou vou ler um livro, né? Vou ler um livro, sei lá, um romance qualquer, vou ler o Gabriel Garcia Marques, sei lá. então, eu tenho três opções ali, três estados do mundo, meu time ganha, meu time perde, empate. Então, suponha que eu, então, vou ver futebol e meu time ganha, então teria uma consequência, vamos chamar esses números aqui de, vamos pensar que é um ranking aqui, né, de uma escala de utilidades, uma escala de utilidades, 10 é o máximo. Então, ver futebol e meu time ganhar vai me trazer prazer. Mas, de repente, ler um livro e meu time ganhar é melhor, porque além do prazer de ler um livro, depois que eu não vi a notícia de que meu time ganhou, nem precisei assistir pra, né, então, maravilha, né? Ou seja, tive o prazer de ler um livro, porque eu adoro ler livros, de repente é uma coisa que eu valorizo o mundo, né, e, por causa do que me traz prazer, me traz, sei lá, felicidade, utilidade, se quiser, e meu time ganhou, eu não precisei nem parar pra ver o jogo. Então, supostamente seria um caso, né? Agora, se eu vejo futebol e meu time perde, de repente, é, não, foi legal, ou seja, eu perdi meu tempo vendo essa, né, esse joguinho aí, e meu time perdeu, e eu não li meu livro, podia estar lendo meu livro, tá vendo? Me arrependi, né? Bem nesse caso, me arrependi, ou seja, então, parece que a utilidade seria, não nesse caso, né, supondo, claro, que eu gosto muito de ler livro, de repente, né, ler livro traz mais, até, prazer, né? Aí você pode pensar, no caso, ler um livro e meu time perde, né, ou seja, não teve tanto dos prazeres, nem perdi meu tempo com isso mesmo, então, de repente, né, uma utilidade até boa ali, uma, né, oito. E aí, no caso de empate, se eu vejo o futebol, né, e no caso da empate, é, tudo bem, né, bem, foi um jogo, suponho que não foi a final, suponho que foi um jogo, porque a final, né, tem que, ou alguém tem que ganhar, né, mas suponho que é um jogo do, sei lá, um jogo que aconteceu antes do, campeonato brasileiro, no meu time tá jogando, e aí, ah, foi um empate, poxa, tudo bem, perdi um pouco de tempo, mas também não foi o fim do mundo, né, poderia ter perdido, que seria muito pior. E ler um livro, empatou, ah, maravilha, né, não perdi tanto tempo assim com isso, empatou, tudo bem, não fico tão satisfeito, mas ainda tenho um prazer muito grande ter ler um livro supostamente igual quando o meu time ganha, né, o fato é que são exemplos aqui, exemplos de tabela de decisão, exemplos em que a gente escolhe, né, tem essas opções, tem as consequências, tem os estados, eu só quis enfatizar que são artificiais, são exemplos artificiais, tem uma série de exposições aqui, mas é importante entender como funciona. Agora, preste atenção que este, por exemplo, a gente vai voltar a ele, porque tem uma coisa acontecendo, tem uma, tem um tipo de estratégia, um tipo de raciocínio que a gente pode usar aqui para decidir o que a gente vai fazer nesse caso. Mas, no geral, é isso, a primeira aula, quase quatro, deixa eu ver aqui, então, eu fiz algumas sugestões de leituras, eu posso até dar mais, se vocês quiserem também, eu posso oferecer mais sugestões, como eu disse, infelizmente, são todas em inglês, se você não lê inglês, eu peço desculpas, porque não tem material em filosofia ainda, em português, eu não conheço nenhum, se eu venho a conhecer em filosofia, talvez você possa encontrar algumas coisas em economia, talvez bastante coisa, mas aí com enfoque diferente, tem coisas bem aplicadas também, e tem algumas abordagens bem formais também, então, mas assim, para o nosso propósito, mais abordagem mais filosófica, está faltando esse material, então, até eu estou tentando escrever, né, um livro, e um dos capítulos vai ser sobre isso, né, e, então, tem aí várias sugestões, aqui, vocês podem posicionar no drive, com calma, e também as questões e exercícios, né, além daquelas três, então, como são cinco por encontro, além daquelas três, já responderam, também tem essas duas que pensam sobre elas, tentem responder, né, com base, com base nas leituras, e com base também no que eu apresentei, né, tentem responder essa primeira aqui, né, depois, com calma, o que consiste a distinção entre teoria descritiva e teoria normativa, como as duas abordagens poderiam se beneficiar mutuamente, pode pensar, essa distinção faz sentido, ou não faz, não, por quê, eu também poderia pensar isso, se quiser, e na segunda, a segunda pergunta seria, a segunda questão, quais são as principais diferenças entre decisões sobre risco, sobre incerteza e sobre ignorância, né, principalmente essas, essas três, então, por isso, ops, por hoje é isso, eu acho que, deu pra gente ver bastante coisa, embora bem, bem introdutório, deixa eu tirar aqui, e é isso, espero que tenham gostado, né, se ficou alguma coisa, não muito bem explicada, também, eu fico disponível pra, ouvir, e é isso. e aí, e aí, você vê, Obrigado.